Olá, boa tarde. A TV Assembleia transmite, a partir de agora, ao vivo, a reunião da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente. Hoje, representantes da Vale e da ArcelorMittal estarão aqui para a atualização do termo de compromisso ambiental. Uma atualização feita a cada dois meses, fruto do relatório final da CPI do Pó Preto. Acompanhe os trabalhos. Boa tarde a todos, todas. Havendo quórum, nos termos do artigo 75 do Regimento Interno, declaro abertos os trabalhos da primeira reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais. Vou dispensar de ofício a leitura da ata da reunião anterior, que foi extraordinária, bem como a leitura do expediente, nos termos do artigo 97, parágrafo 4º, do Regimento Interno. Hoje, nós estamos cumprindo uma deliberação que foi feita pelo relatório final da CPI do Pó Preto, que é reunir e acompanhar os termos de compromisso ambiental que foram assinados. Então, essa é uma das ações que a CPI do Pó Preto deu como encaminhamento final, no termo circunstanciado. E a gente já vem fazendo isso na gestão anterior. Nós tivemos aí com o deputado Rafael Favato como presidente da comissão, e ele fazia o acompanhamento desse segundo termo de compromisso ambiental. E nós vamos continuar fazendo, incluindo aí, eu vou pedir que a gente sempre tenha também a apresentação do IEMA, porque no relatório fala a participação do IEMA, da Vale e da Arcelor. Não é só Vale e Arcelor, tem algumas condicionantes também que precisam ser avançadas pela questão do IEMA. Então, é importante que a gente também coloque sempre na exposição, que é a atualização do termo de compromisso ambiental do Vale, a Arcelor e IEMA. Ok? Então, vamos passar. A gente gostaria de começar... Deputado, gostaria de fazer uma fala inicial. Deputado Calaigari. 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 mas é um trabalho também propositivo. Então, nós queremos estar aqui trabalhando, não de forma ideológica, já faço sempre questão de salientar isso, não é um trabalho ideológico, não é um trabalho persecutório, é um trabalho que, pelo menos da minha parte, eu acredito também do presidente Gandini, é um trabalho propositivo, construtivo, fiscalizatório e para em prol da sociedade. Então, vamos dar prosseguimento aí, senhor presidente. Obrigado, deputado. Vou só registrar as presenças. A gente vai fazer na ordem IEMA, depois Vale, Arceló e a Juntos também pediu para fazer uma apresentação. Então, vou registrar as presenças. Do IEMA, nós temos aqui presente conosco a Caroline, diretora técnica, Takarico, gerente de controle e licenciamento geral, Maurício José Castro, coordenador de empreendimentos industriais, Vinícius Rocha Silva, coordenador de qualidade do ar, Antonioni, Batista Venturin, analista da COEI, e Larissa Barbosa de Souza, analista também da COEI. E Leonardo Altran, procurador. Aí é do IEMA? Do IEMA? Ah, ok, do Estado. Quem vai fazer a apresentação é a Caroline. O Ministério Público, está uma presença aqui, Delezer Cunha, está aqui conosco, aliás? Está aqui. Está ali. Ok. Agradecer a presença. Grupo CIMEC, Wanderson Clímaco e Giovanni Silva, que está aqui conosco, está lá atrás. Fim, diz o Marcos Vinícius Piol, que é o especialista do COEMAS. Da Vale, nós temos o Maurício Cretella, é gerente de meio ambiente. Romildo Fracalossi, gerente especialista do meio ambiente. Raniele Almeida, analista ambiental. Vitor Maciel, analista ambiental. Tatiana Rodrigues, relações institucionais. e Ana Maria Bernardes, analista jurídica da Vale, o Romildo, a apresentação do Romildo. Acelor Gabriela Ludolfi, coordenadora do programa Evoluir. E o Bernardo, o gerente de relações institucionais, também está conosco aqui. Juntos ambiental, era Euto Moresc, que também fará a apresentação, também do município de Cariacica, Renata Bessa, está aqui conosco. Eu vou depois, OAB, a Isabela, também está aqui conosco, da OAB, representando a OAB. E eu vou registrando depois as outras pessoas, vou passar diretamente, até para a gente avançar, a palavra ao Iema, para fazer as considerações. Eu não sei se gostaria de fazer... Temos o microfone? Leva a tela. Se ela quiser fazer de lá, se ela quiser... Boa tarde a todos, cumprimentar a Comissão de Meio Ambiente, representantes da Vale, da Ecelor, a equipe técnica do Iema, todos os demais presentes, representantes da sociedade civil. Meu nome é Caroline, eu sou servidora efetiva do Iema, estou na diretoria técnica, em fevereiro completaram dois anos, e o intuito da participação do Iema é para a gente falar um pouco sobre como esse instrumento foi pensado, como ele nasceu, e qual o papel do Iema na fiscalização desse instrumento. Então, a apresentação tem muito esse objetivo. Então, para contextualizar todo mundo, deixar todo mundo na mesma página, eu trouxe uma linha do tempo, do nascimento, dos termos de compromisso ambiental. Em novembro de 2017, janeiro de 2018, houveram vistorias conjuntas dos técnicos do Iema com os técnicos da CETESB, do órgão ambiental de São Paulo, com o intuito de identificar por que a CETESB. Porque a CETESB tem um conhecimento e prática, vivência, de exigência das melhores tecnologias disponíveis no mundo. Então, qual é o objetivo do TCA? Implementar esses controles naquilo que não houvesse. Então, foram feitas essas vistorias. Entre janeiro e junho de 2018, elaborados quatro relatórios de vistoria e nove pareceres técnicos, que culminaram, então, na proposta inicial do plano de metas, que vem depois compor os TCA. Em junho de 2018, então, a gente tem essa proposta inicial, vai para a consulta pública, e aí, comina na consolidação do plano de metas, em setembro de 2018, que vai compor, então, os TCA. É assim que nasceram os TCA. O papel do IEMA nos TCA é de fiscalização. Então, nossa equipe tem o papel de ir para campo, avaliar o cumprimento das metas e diretrizes dos TCA, elaborar relatórios, informar a comissão de acompanhamento, o Ministério Público e as empresas acerca do cumprimento. Então, aí eu trouxe só uma consolidação, essa é a carinha do plano de metas de redução de emissão, tem 165 páginas e está disponível no site do IEMA, para quem tiver interesse. E aqui, a carinha dos TCA, os 035 e 036 da Vale e da Ecelor. Os referidos TCA, então, são compromissos visando a melhoria dos controles das emissões atmosféricas. Foram celebrados entre o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a CEAMA, o IEMA, tendo como compromissários a Vale e a EcelorMittal. Então, ele tem por objetivo definir providências, visando incrementar controles ambientais, incrementar naquilo que já tinha, e implementar controles, principalmente nas fontes difusas, onde não tinham, sempre pensando e adotando as melhores práticas e tecnologias disponíveis, para contribuir com a melhoria da qualidade do ar na região metropolitana da Grande Vitória. Responsabilidade do IEMA, analisar as exigências técnicas estabelecidas nas diretrizes e metas de redução de emissão, por como? Por constatações, por fiscalizações, que a gente tem feito semanalmente nessas empresas, e avaliação, então, do cumprimento dessas metas e diretrizes. O que são metas e diretrizes? A gente costuma definir meta como aquilo que, muitas vezes, envolve obras de engenharia, que eu consigo ver, medir. Então, elas têm prazos para entrega. As de curto e médio prazo já finalizaram, a gente já avaliou, e nós estamos agora no período do cumprimento das metas de longo prazo. Diretrizes são ações de cumprimento imediato. Por exemplo, eu tenho uma meta de implementação, de uma medida de controle, que vai minimizar uma emissão fugitiva. Então, depois, uma equitação, por exemplo. Então, depois a equipe vai para campo e identifica se essa área está sendo mesmo um hectare. Então, ela passa a ser uma diretriz. Ela tem que ser feita de forma contínua e a fiscalização passa a ser da diretriz. Enquanto está em implementação, é uma meta, depois se torna uma diretriz. Atualmente, a equipe vem realizando ações de fiscalização para verificação de metas e diretrizes. As ações de fiscalização são planejadas mensalmente e realizadas semanalmente de acordo com as áreas das metas e diretrizes a serem avaliadas. Aí, aqui, uma pequena linha do tempo dos TCA's. Houve assinatura, então, em setembro de 2018. A gente também, enquanto IEMA, tem obrigações nesse TCA. Uma das obrigações era contratar oito servidores para atuarem full time, de forma direta nessa fiscalização. Esse contrato ocorreu em 2020. Hoje, a gente está com seis. Depois, eu vou falar um pouco mais sobre eles. E dois em contratação. Perdemos dois para o mercado. Mas ainda temos seis ali atuando semanalmente, apoiando a gente. A gente tem também como obrigação uma contratação da CETESB para apoiar as nossas equipes. Aconteceu em 2021. Então, a gente tem o corpo técnico da CETESB naquilo que a nossa equipe identifica necessidade. E ela apoia também na capacitação quando a gente identifica necessidade. Então, foram feitas em 2022 vistorias com a CETESB para apoiar a análise de algumas metas. E as ações de fiscalização permanecem ocorrendo de forma semanal. Acho que vale uma ressalva que entre 2018 e 2020 a gente teve que contar com a nossa própria equipe de licenciamento. Então, a gente não conseguiu realizar essas vistorias de forma tão efetiva como tem sido feito agora. E, em seguida, entrou a pandemia. Então, teve uma pandemia um período até a contratação dessa equipe que comprometeu um pouco as fiscalizações, mas não deixamos de fazer mesmo com essas dificuldades. Depois, ali, os números vão mostrar a diferença desse período. Pode passar. Aqui, a gente traz algumas fotos mostrando uma meta cumprida, já efetivamente, e uma em implementação, com o plano de ação sendo desenvolvido com vistas à redução de emissões. A mesma coisa para a Arcelor. A esquerda, uma meta cumprida, considerada cumprida, e a outra em implementação. Só para exemplificar. Então, atualmente, a nossa equipe, ela é composta, essa equipe que atua especificamente com essa demanda dentro do IEMA, ela é composta por engenheiros ambientais, dinheiros químicos e mecânico. Temos seis, como eu já falei, a contratação é de oito, estamos buscando esses outros dois que nós perdemos. É composta por Antonioni, Daiane, Leonardo, Monique, Nila e Tarek. As vistorias que a gente faz e entregas, a gente colocou aqui um pouco dos números, medidos, do esforço dessa equipe desde setembro de 2018. Então, a gente teve, nesse período, 95 vistorias realizadas na ArcelorMittal, que culminaram na elaboração de 96 relatórios de avaliação de metas e diretrizes. E na Vale, 65 vistorias e 54 relatórios. Essa diferença é porque a quantidade de metas, vocês vão ver à frente, da ArcelorMittal, é maior do que a da Vale, então exige mais vistorias para avaliação. Nesse período todo, então, nós tivemos um total de 160 vistorias realizadas e elaboração de 150 relatórios de acompanhamento, que são elaborados com base no que é verificado em vistoria. Não sei se eu vou conseguir ver, mas vamos lá. Aqui, a gente tentou colocar um pouco mais detalhado o esforço da equipe e mostrar a diferença dos períodos, porque teve impacto de pandemia, teve um início que a nossa própria equipe que conduziu. Então, a gente vê a diferença ao longo dos anos. É nítido que a gente conseguiu realizar muito mais vistoria no ano de 2022, que é quando efetivamente a gente começou a fazer essas vistorias de formas semanais. Essa é a intenção desse gráfico, mostrar um pouco do nosso esforço. E aqui vamos para as metas. A Vale tem 48 metas no TCA, dessas 17 foram consideradas cumpridas, ainda tem 23 no prazo, que são as metas de longo prazo. daquelas que venceram. Quatro estão em análise, o que isso significa? Que as empresas cumpriram seus planos de ação e nós estamos avaliando o efetivo cumprimento dessas metas. Quatro em reanálise significa que as empresas cumpriram seus planos de ação, a equipe foi a campo e identificou necessidade de medidas adicionais e eles estão em implementação de um novo plano de ação. para a Arcelor, 131 metas, então são 48 para a Vale, 131 para a Arcelor. Dessas, 60 foram consideradas cumpridas. Isso é um retrato de janeiro. Eu trouxe o retrato da última reunião que a gente fez. 60 foram consideradas cumpridas, 51 ainda estavam dentro do prazo. Das vencidas, tinham 20 dessas 12 em análise, que é aquilo. elas cumpriram, elas entendem que cumpriram seus planos de ação e a equipe vai a campo para identificar efetivamente a meta em contra-se cumprida. E dessas oito estão sendo reavaliadas. A equipe analisou, entendeu por necessidade de ações complementares e as equipes apresentaram novos planos de ação e estão em implementação. É isso, pessoal. A ideia aqui era só para contextualizar e mostrar o papel do IEMA na análise dos TCA's. Obrigada. É Carolina, não é? Isso. Obrigado. Só fazer uma pergunta, Carolina. No plano também tem as metas do IEMA? Algumas? Tem. O IEMA tem algumas obrigações. Vocês não trouxeram. Essas são as contratações dos oito servidores, a capacitação, a gente contratou a CETESB para capacitar, a contratação da CETESB como consultoria, você lembra, Taca, o que mais? Me ajuda. Eu passo para vocês, eu não vou lembrar de cabeça, mas a gente cumpriu elas. Ah, já cumpriu. Mas a gente passa para vocês detalhadamente. na próxima reunião vocês trazerem elas e detalharem até para as pessoas acompanharem. Está joia. Eu acho que são muito... E como a gente está pedindo das empresas, é importante o IEMA também fazer uma dúvida. Deputado Calegado. A questão da reanálise que eu vi lá das metas vencidas e não cumpridas, então essa reanálise a empresa considerou cumprida, aí vocês entenderam que não e aí já é definitivo, a empresa vai ter que refazer. Isso, elas já revisaram os planos de ação e estão em implementação. O IEMA de alguma forma, porque eles encaminham para a gente planos de ação para cumprimento de metas. A meta é, tem várias, podemos verificar, por exemplo, não emitir emissões fugitivas. eles podem ter implementado e de alguma forma ainda haver algum tipo de emissão. Então a equipe vai dizer, há necessidade de implementação de uma nova obra, de um novo controle. Aí a empresa apresenta a proposta, a gente avalia e implementa e nós vamos de novo a campo para verificar se cumpriu efetivamente a meta. Quem faz essa análise é o IEMA? Isso, a equipe técnica do IEMA que tem essa responsabilidade nos TCA's de fazer essa avaliação. Eu acho que... Deputada? Ok. Vamos... Assim, a gente... Eu não sei... Qual a proposta de fala da Vale e da Celos de tempo? Vocês têm algum... 15 a 20? Então vamos fazer 15 e aí se a gente dá uma... Vamos lá, a Vale, então. O Mildo quer fazer daí, quer ficar em pé, pode. Ok. Então... Você pode ficar ao lado da TV? Quer ficar mais... Romildo Fracalossi, é gerente especialista de meio ambiente. Dá a Vale. Boa tarde a todos. Deputados, boa tarde. Deputado Elinim. Tudo bem? Prazer revê-la. Depois de um longo tempo, infelizmente, não conseguimos voltar aqui na frequência que desejávamos, mas estamos aqui um pouquinho para falar sobre a evolução das obras e o tema de compromisso ambiental. Dando continuidade às informações que o Emo prestou, a gente vai tentar trazer a vocês um pouco do que nós estamos fazendo. É claro que a gente não consegue reproduzir tudo aqui nessa apresentação. E já de antemão... Aqui? Obrigado. E já de antemão, eu gostaria de convidar a comissão para uma visita ao site para que a gente possa ver e perceber essas obras lá de perto. O deputado Gandini, compondo a comissão do ano passado, esteve lá conosco em março de 22. Então, março de 23, a gente está fazendo exatamente um ano dessas obras. Então, a gente gostaria de convidar, já deixar o convite aqui a todos para poder nos visitarem e visitar as obras do TCA. Pode passar, por favor? O TCA, ele traz melhorias em todas as etapas do processo. Então, essa imagem é a imagem da Vale na Ponta de Tubarão, ali nós temos os pátios de estocagem de minério, as usinas que produzem pelotas, os nossos piers de exportação de minério, o pier de carvão, e todas essas etapas do processo estão sofrendo processo de molherias. Pode clicar, por favor? Próximo. Aqui nós temos um exemplo das adequações dos transportadores de correia, todos os transportadores de correia que são foras das indefensas, fora de edificações, está sendo passado um processo de adequação de cobertura e ou fechamento lateral, próximo. Aspersão, o supressor de pó nas pilhas de produtos, a gente aplica o supressor de pó, mesmo estando dentro das indefensas, tem um produto que a gente aplica nas pilhas para poder eliminar o efeito do arrasto do vento, pode passar. Canhões de neva nos pátios de pelota para cobrir os pátios com micro bolhas para evitar a emissão de poeira, por favor. Fechamento de áreas, onde é possível nós estamos enclausurando as áreas, nós vamos ver alguns desses exemplos a seguir, próximo. E novas indefensas, como recomendado pela CETES, nós já temos 10 quilômetros de indefensas em Tubarão, a CETES recomendou que os quatro pátios existentes também recebessem indefensas e essas indefensas estão sendo implantadas. Pode avançar, por favor. Aqui uma visão macro para a gente implantar as 48 metas do TCA. Deputada, tudo bem? Para a gente implantar as 48 metas dos TCA e algumas iniciativas da Vale, a gente tem 131 projetos, desses 131 projetos, 55 desses projetos estão concluídos, 59 desses projetos estão em obra, em implantação, 7 projetos estão em contratação e apenas 10 projetos estão na fase final de engenharia para iniciar o seu processo de contratação. Então, nós avançamos muito nesses últimos dois anos, pós-pandemia, para que a gente pudesse então avançar com as obras. Por favor. Aqui uma informação importante, porque a gente fala em meta, em meta, em meta, a gente gostaria de traduzir isso em que metas são soluções, ou seja, a gente está trazendo soluções para cada uma das fontes de emissoras. Então, aqui, por exemplo, para pátios, nós não temos apenas um controle ambiental, nós temos vários controles ambientais, nós temos as melhorias nas indifensas anteriores, que já foi concluído, nós temos novas indifensas que estão em execução, nós temos a pavimentação de áreas, de forma a ser uma área, evitar a emissão de poeira quando há circulação de veículos, lavadores de rodas para que a gente possa limpar o veículo ao sair do pátio e não sujar as vias e não virarem fontes fugitivas de emissão, canhões de nevas nos pátios de pelota. Então, é controle complementando controle para buscar o máximo de eficiência. Pode, por favor? Essa é uma visão geral das nossas indifensas, o que está em destaque azul são as indifensas já existentes, 10 quilômetros de indifensas, com alturas até 30 metros de altura, e as outras, em vermelho, são as quatro indifensas em obra, são mais 6 quilômetros de indifensas. Pode passar? Todos os projetos de ariei foram precedidos de uma modelagem matemática para verificar a melhor geometria desses pátios, para garantir a máxima eficiência de controle. Então, nós fizemos as modelagens matemáticas e desenvolvemos o projeto. Pode passar? Estamos agora implementando as obras. Isso aqui é um dos pátios que está recebendo as indifensas. Ali vocês podem ver as torres já sendo instaladas, as estruturas metálicas sendo instaladas, que agora, a próxima etapa, concluir as estruturas metálicas e a colocação das telas de proteção. São quase 270 torres, 89 mil metros quadrados de tela. Teve uma engenharia civil e uma obra civil muito extensa, com quase 1.300 estacas de fundação para a gente poder suportar o efeito vela que essas estruturas resistem. Pode passar? Aqui, outros pátios com exemplos. Soluções são também específicas. No pátio de finas da 1 a 4, a gente vê torres que não têm, diferente das torres do pátio do mercado interno. Isso é uma solução de engenharia. Devido às interferências, a gente teve que buscar uma torre que tenha mais estacas de serviço de sustentação para resistir aos efeitos, enquanto que as torres do mercado interno têm um desenho um pouco diferente, uma outra forma de engenharia. Mas sempre com o mesmo objetivo de proteger do arrasto do vento. Pavimentação de áreas. Então, nós trouxemos uma visão geral também em azul. São todas as quase 130 mil metros quadrados concluídos de pavimentação de área. Temos 23 mil metros quadrados ainda em obra. Aquela região em destaque em verde, que elas estão ainda não concluídas, porque elas vão ser feitas em paralelo com as indifensas. Aqueles dois pátios que nós estamos fazendo indifensas. Então, quando a gente for concluindo as indifensas, a gente vai pavimentando as áreas, para não ter que fazer, quebrar e refazer. Então, está sendo feita em paralelo com as indifensas. Pode passar? Esse é um exemplo claro que a gente tem a cabeceira de um pátio de Pelotas, onde tem aquele ônibus estacionado, era uma região sem pavimentação. Então, ao circular os veículos, isso poderia ressuspender a poeira. Agora, pavimentado, eu elimino a resuspensão de poeira e facilito a limpeza. Eu consigo lavar, consigo varrer, com muito mais eficiência todas essas áreas que estão pavimentadas. Pode passar? Mais um exemplo de uma cabeceira de pátio totalmente pavimentado. Aqui a gente consegue ver que é um pátio que já tem o indifensas, tem cátios, casa de distanciência, já enclausuradas, tem uma pilha de produto ali com o supressor branco. Então, é sempre controle sob controle. Pode passar? Outra ação também específica para a Pátio são os lavadores de rodas. São 12 novos lavadores de rodas. 10 que estão destaques em azul já estão concluídos. 2 estão em conclusão, em obra, o lavador 14 em função da indifensão e o lavador 11 está sendo relocado, porque quando nós fizemos o fechamento dos vãos, houve uma interferência e estava impedindo a entrada dos veículos devido a restrições de acesso. Então, nós estamos relocando esse lavador. Todos os pátios, então, contarão com um ou mais lavadores para que os veículos, ao saírem do pátio, não sujem as vias. As vias é uma importante fonte emissora. Pode passar? Esse é um exemplo de um lavador de roda. Esse lavador de roda está adaptado, automatizado e adaptado para todos os tipos de veículos, veículos pequenos e equipamentos como guindaches que possam entrar nos pátios. Ali, ao fundo, é um pátio com um portão de acesso, que foi a melhoria que nós também fizemos. Então, os 10 lavadores de rodas novas, os dois em execução, terão mais ou menos essa solução de engenharia. Pátio de pelotas, a gente tem a solução de canhões de neva para formar essa proteção de micro bolhas sobre os pátios, de forma a retirar do ar qualquer poeira que esteja em suspensão. Fizemos um pátio de pelotas, estamos fazendo nos pátios das pelotas 5 e 7 e da usina 8 também as obras em execução. Pode passar? Para enclausuramento de áreas, são iniciativas à Vale. Nós temos algumas áreas onde foi possível obter a solução de enclausuramento. Já concluímos duas delas, estamos em obra e mais duas delas. Pode passar? Aqui, a área onde a gente estoca calcário e antracito para produzir pelotas na usina 8. No antes, vocês podem ver que o manuseiro era todo o céu aberto. Hoje é feito dentro de uma área enclausurada, tanto a vista externa quanto a vista interna, onde a gente vê que essa fonte está... Nós eliminamos o arrasto do vento. Então, as duas principais variáveis que tem é o manuseio do produto. Quando você transporta, manuseia o produto, você pode ressuspender a poeira e o vento que arrasta essa poeira para fora. Então, a gente atua as duas variáveis, evitando a ressuspensão e evitando o arrasto pelo vento. Pode passar? Outra que foi concluída agora em maio de 2022, uma área antes. Toda a estocagem de pelotas temporárias ali nessa região era feita a céu aberto. Hoje já é feita dentro dessa área, totalmente enclausurada, eliminando também o efeito do vento. Aqui são áreas que estão em execução. São duas áreas da usina 5 a 7 e da usina 5, 6 e 7. Ali vocês podem ver a situação atual e ali a situação projetada para a solução de engenharia definida. Pode passar? E aqui já a obra em execução. Na foto à esquerda é a situação antes, a foto ao centro é a situação atual. Para a gente fazer a obra, a gente faz a obra com o pátio em operação. Vocês podem ver que o pátio foi dividido ao meio. Nós estamos trabalhando na metade do pátio à esquerda e na metade do pátio à direita continua a operação de empilhamento. Então, a gente está fazendo essa obra junto com a operação. E a foto mais à direita são as estruturas metálicas que já estão sendo fabricadas na empresa para serem instaladas. Para viradores de vagões também, a gente já concluiu um sistema, estamos em obra do segundo sistema que é a iniciativa da Vale. Pode passar? Para aqueles que não conhecem o virador de vagões, essa é uma ideia da foto à esquerda, que ele começou a virar. Essa parte branca são micro bolhas de água que são ligadas ao sistema para poder abater a poeira na queda do material no fundo do chute. Na foto ao centro, os dois lados do virador também têm micro bolhas, por isso que é dupla aspersão, para evitar que o ar carregado de poeira possa sair pelo outro lado. E ali, na foto mais à direita, já é o retorno do virador de vagões à sua posição. Enquanto ele não retornar, o sistema continua. Mesmo com o sistema de dupla aspersão, o virador de vagões vai receber também o enclausuramento. Então, aquela operação de descarregamento com o sistema de dupla aspersão também ficará confinada dentro de uma grande área de em torno de 5 mil metros quadrados que está em obra. Por favor. Para transportadores, nós não estamos atuando tanto nas casas de transferência quanto nos transportadores e nos chutes também, que são onde as correias mudam de direção. De um ponto para outro, você tem um chute dentro da casa de transferência. Pode passar? Essa é uma situação do antes. A situação ali, nós temos aquelas casas de transferência com telas em amarelo, que era a situação antes, como a gente fez fruto do primeiro termo de compromisso, que era um de telas. Pode passar? E agora a gente tem já essas casas de transferência fechadas com telhas. Ao todo serão 116 casas de transferência, 38 já foram concluídas. Em torno de 36 mil metros quadrados de telhas já foram instaladas nas nossas casas de transferência. Pode passar? Aqui uma solução de transportador de correia. Esse transportador de correia que a gente chama é o rota de embarque. É o transportador que exporta todo o minério e a pelota pelos pier 1 e 2. Ele já é coberto, a gente está fazendo a fechamento lateral através dessas estruturas em amarelo aqui. Vocês podem observar que ao longo dele, em toda a sua face lateral, a gente está colocando uma estrutura metálica. Pode passar? E vamos fechar esse transportador lateralmente com telhas. Mais uma vez, evitando o arrasto do vento, por acaso, daquele material que esteja depositado sobre estruturas ou possa cair no piso. Não vai ficar confinado e não vai ser arrastado pelo vento. Então, essa é uma solução em toda a rota de embarque. Outra solução é a cobertura dos transportadores. Essa é uma solução chamada Capotex. É um produto importado da Espanha, uma liga de magnésio, alumínio, leve, para que possa a gente colocar nos nossos transportadores, suportar a carga sem risco de queda. Então, todos os transportadores estão recebendo essa solução ou a solução de fechamento lateral. Pode passar? Aqui um exemplo de um transportador que está sendo coberto. Vocês podem ver aqui a situação de cobertura e a situação logo à frente sem a cobertura. Um transportador aqui embaixo que vai receber esse tipo de cobertura. Aqui a gente vê a casa enclausurada com telhas, o transportador sendo coberto. A gente vai ver um detalhe dessa casa de transferência agora. Pode passar? Aquela casa de transferência, a gente pode observar que ela já está enclausurada e dentro dela tem o que nós chamamos de chute. O chute é onde a correia transportadora muda de direção. Chega o material aqui, cai para uma outra correia e vai para um outro ponto. Esse chute, nessas partes coloridas em verde, nós estamos fazendo toda a adequação dos chutes, fechando o máximo possível das aberturas, colocando sistemas de limpeza na correia para que a gente possa garantir que nessa queda de material, nessa transferência de material de uma correia para outra, os chutes estejam o mais fechados possível e a correia, ao retornar, retorne limpo e sem queda de material. Pode passar? Esse é um exemplo de uma adequação de chute, nós temos em torno de 600 chutes para poder adequar, 247 já foram adequados, essas são soluções, esses raspadores da foto à esquerda no alto são raspadores pneumáticos de uma geração nova, de uma solução mais nova, o chute todo fechado com o prolongamento da sua saída, de forma que o material que é manuseado nesse chute fique confinado sem a emissão de poeira. Outras obras que nós já fizemos também foi um clausuramento dos nossos correios transportadores, sempre trazendo um antes e um depois, o PIR 2, ele era aberto lateralmente, ele foi fechado em todos os quatro lados, o PIR 1, nós temos aqui a situação do antes, ele era aberto lateralmente, agora fechado, então se houver queda de material, fica confinado, não há o arrasto pelo vento, também no PIR de carvão, a mesma solução adotada, então sempre trabalhando essas duas variáveis, a ressuspensão, evitando a ressuspensão do material e quando houver queda em ambiente confinado. Por favor. Aqui uma solução que está sendo implementada também, é inédita, a nível mundial, a gente não conhece essa solução em outro porto semelhante ao nosso para embarque, para exportação de minério e pelotas, é um sistema de canhões, de fogo, ou de nevo, de microbolhas nas pontas dos carregadores, onde tem essas setas amarelas, hoje o carregamento vai ser feito assim, nós vamos colocar sistemas de bico direcionando jatos d'água de microbolhas em direção ao porão, de forma a você também é reduzir a emissão de poeira sem ter que mudar a umidade do produto, porque se eu mudo a umidade do produto, eu altero a qualidade, a deputada conhece bastante, e aí a gente pode estar comprometendo a qualidade do produto que está sendo exportado, então tem que ser uma microbolha simplesmente para combater a possível emissão de poeira durante esse carregamento. Aqui alguns resultados de geração de empregos, nós começamos o PDA efetivamente, o TCA efetivamente em 2019, ele foi assinado em setembro de 2018, já em 2019 nós geramos 2.300 empregos direto, tivemos em 2020 e 2021 já impacto da pandemia, onde nós tivemos que reduzir um pouco o ritmo das obras pelas questões de isolamento e distanciamento social, mas não paramos a obra, em 2022 chegamos a 2.200 empregados, e em 2023 a expectativa de atingirmos um pico de obras de 2.500 empregos para a implantação do PDA. Já foram assinados em torno de 2,2 bilhões de contratos, sempre priorizando a mão de obra local, ou seja, pessoas da grande vitória e o Estado do Espírito Santo. E para nós um diálogo que a transparência é o mais importante desse processo, pode passar. Aqui nós tivemos a visita da Comissão de Meio Ambiente, que foi em março de 2022, fazendo um ano exatamente agora, por isso que no início eu fiz o convite, ressalto o convite, acho que é importante fazer essa visita a campo para a gente perceber toda essa evolução. Tivemos representantes também do Ministério Público que esteve presente conosco durante um evento da Abrampa, que foi realizado aqui em Vitória, onde todos os promotores do Meio Ambiente do Ministério Público puderam visitar tanto a Vale quanto a Celó e conhecer um pouco do TCA. Pode passar? E a sociedade que nos visitou em maio, em junho de 2022, foram 172 visitantes, entre os vários líderes de associações, moradores, professores, diretores de escola, usuários da praia, e sempre com esse objetivo, de a gente mostrar essa evolução. Eu tenho um depoimento de um dos visitantes que esteve conosco em 2019 e pôde constatar toda essa evolução das obras ao longo do tempo e verificando realmente as melhorias que estão sendo feitas. Pode passar? A comunicação com a sociedade, peço desculpas que ali ficou fora da formatação, mas é essa nossa campanha que foi ao ar no ano passado, onde transformaram a mineração e reduziram nossas emissões de poeira, sempre com o objetivo de dar a máxima visibilidade às ações à Vale para a redução da emissão da poeira aqui na nossa região. Campanhas na TV, mídias impressas, mídias nas redes sociais, então foi uma campanha que atingiu 1,4 milhões de pessoas através das redes sociais e atingiu o objetivo que a gente se propunha para essa campanha. Por favor. E o avanço do PDA pode ser acompanhado no nosso site, o nosso aplicativo está em momento de revisão e de adequação até por algumas questões das lojas, dos aplicativos das lojas, e pode ser acessado tanto pelo QR Code ou também pelo site que ele está. Agradeço, obrigado a todos e me coloco à disposição. Obrigado, Romildo. Acho que é melhor a gente passar direto e depois a gente... Acho melhor, porque senão a gente pode atrasar muito a reunião. Vamos a Selomital agora. Ah, vai ser Gabriela. Isso. Ok. Boa tarde, deputado Gandini, demais membros da comissão e a todos os presentes. Eu sou Gabriela e hoje estou como coordenadora do Evoluir, mas eu já sou funcionária da Selomital há 20 anos, desde que eu vim para Vitória, para trabalho aqui. Eu vou passar aqui de uma forma sucinta os avanços que nós tivemos nesses quatro anos de Programa Evoluir. Por que nós chamamos de Programa Evoluir e não TCA? Porque nós acreditamos que o TCA em si e o Programa Evoluir, ele é uma ferramenta de evolução cultural e social. Então, isso passa além da implantação de todos esses projetos que nós temos que fazer, também de um entendimento, de uma educação ambiental, de uma nova consciência que a gente acredita que vai iniciar também pelos nossos funcionários e eles assim impactando as suas famílias e toda a sociedade. Então, a gente enxerga também todo esse processo que a gente está passando como um legado, que as empresas, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, nós vamos deixar esse legado para o Estado do Espírito Santo. Então, o programa hoje, ele é o maior programa de investimentos do Grupo AcelorMittal no mundo, de investimentos ambientais. Já foram investidos até hoje 1,9 bilhão de reais. Nós temos 446 planos de ação, como a Carolina apresentou, foram 131 metas estabelecidas e essas metas e as diretrizes, elas se desdobraram inicialmente em 250 planos de ação e durante a evolução da implantação e a evolução do programa, a própria empresa, olhando para os seus processos, viu a necessidade de ampliar esses planos de ação e hoje nós temos 446 planos de ação. 55% deles já estão concluídos, que é o que representa aquelas 60 metas que a Carolina já apresentou. Dentro desse programa, nós temos também o reconhecimento dos nossos empregados, próprios e terceiros, pelas iniciativas, pelo engajamento, pelas propostas, das mais simples as mais inovadoras, buscando aí esse engajamento total dessa sociedade, dessa pequena cidade que a gente tem lá dentro da Salomital. Foram 506 empregados já reconhecidos pelas suas iniciativas. Quando a gente coloca aí quantas horas já foram trabalhadas, mais de um milhão de homenhoras trabalhadas em projetos diretamente relacionados ao termo de compromisso ambiental e mais de 40 empresas envolvidas. Nós listamos ali as empresas, obviamente, não espero que todos leiam agora, dessas empresas, 25 empresas capixabas, porque nós temos também empresas detentoras de know-how, então, inevitavelmente, a gente acaba indo para algumas empresas internacionais. Pode passar, por gentileza. Quando a gente fala também de comunicação e transparência, nós retomamos, pós-pandemia, o programa de visitas da SELOMITAL, que é o programa conectar e já mais focado em instituições de ensino, em comunidades, mas também retomamos as visitas institucionais. Trazemos também, assim como o nosso colega Romildo, o exemplo da visita da Abrampa, da visita da própria comissão no ano passado. Nós temos o aplicativo do Evoluir. Dentro desse aplicativo, nós lançamos notícias, releases semanais com o que está acontecendo na empresa. Hoje, a gente já tem mais de 160 notas. e está disponível tanto para iOS quanto Android. E a gente voltou, agora, com essa normalização e depois da pandemia, a gente pôde retomar com o agendamento de visitas através do aplicativo. Então, pelo próprio aplicativo, qualquer cidadão, ele pode fazer o agendamento de uma visita dentro das datas que são disponibilizadas. Temos também um canal no YouTube, onde a gente busca fazer pequenos vídeos explicando essas metas, explicando as tecnologias, para que as pessoas possam conhecer realmente como funciona o nosso processo e o que a gente está implantando. As inspeções também que nós recebemos do IEMA, como a própria Caroline comentou, é um volume bastante grande. Então, a gente vê que em 2021 foram 23 inspeções, em 2022 já foram 39. Então, se a gente considerar que o ano tem 52 semanas retirando férias e feriados, eles estão lá realmente toda semana fazendo essas inspeções. Pode passar, por gentileza. Outro compromisso que a empresa tem é a busca sempre por uma solução que ela seja baseada em ciência, com tecnologias comprovadas, porque nós estamos fazendo investimentos sérios e nós buscamos os resultados. Então, a gente tem aí as parcerias, as pesquisas conjuntas com a UFIS, com a UFMG, com a UFSCar, onde a gente busca esses estudos e sempre com alguma comprovação científica, referências consolidadas, simulações computacionais, experimentos, buscando sempre essa orientação dos especialistas e de quem conhece o melhor das tecnologias. Pode passar, obrigada. Trazendo agora exemplos de projetos que nós implementamos. Nós tivemos o carro de carregamento da coqueria. Esse carro, ele é responsável pelo carregamento do carvão dentro do forno de coque, que é um processo que realmente necessita um controle. Então, foi uma abordagem totalmente inovadora para nós, porque esse carro, a gente vê lá que é um carro de 150 toneladas, 9,5 metros de largura e 6 de altura, ele veio totalmente montado da Espanha. Ele foi embarcado em navio na Espanha, desembarcou no TVV, e aí teve todo um processo logístico para trazer ele para o nosso terminal de barcaças internamente. E, assim, quando ele chegou, foi a questão de ligar, fazer algumas adaptações, e ele já pôde entrar em funcionamento. é interessante ressaltar que esse carro novo foi adicional ao termo de compromisso. O plano de ação proposto pela empresa era a reforma do carro existente, e, após a reforma do carro existente, a própria empresa chegou à conclusão que ela não seria suficiente, e aí nós mesmos propusemos fazer a aquisição desse novo carro. Pode passar, por gentileza. Falando agora dos equipamentos de controle atmosférico, e aí envolve filtros, precipitadores, que fazem exatamente essa captação dessas emissões de processo. Nós temos hoje 100 equipamentos de controle atmosférico em operação, 23 projetos foram diretamente relacionados ao TCA, nós temos ainda 8 equipamentos em implantação, ao final, então, do TCA, nós vamos ter 108 equipamentos operando. E aí a gente traz alguns números para poder dar uma ideia realmente da dimensão desses equipamentos. A gente tem hoje, dentro da usina, mais de 18 quilômetros de dutos de captação de emissões. Então, assim, são valores bastante representativos. Nós temos mais de mil pontos de captação para a gente buscar cobrir o máximo possível qualquer impacto que possa ter no nosso processo. Pode passar, por favor. Falando de Correias, o nosso plano estratégico de Correias foi um estudo feito internamente, onde, para cada Correia, para cada tipo de material, foi estudado e avaliado um tipo de solução. E essas soluções, elas passaram desde a implantação de coberturas, alguns enclausuramentos, a troca dos raspadores de Correias, que são equipamentos que fazem a limpeza da Correia quando ela tem esse retorno. E aí, de novo, a gente traz alguns números. Nós tivemos mais de 20 mil coberturas de Correias instaladas, mais de 350 raspadores. Quando a gente vê 318 transportadores de Correia, isso representa 42 quilômetros de Correias transportadoras dentro da usina. E, para todos esses 42 quilômetros, a gente teve esse olhar de entender qual era o potencial que teria ali de algum impacto para poder atuar diretamente nesse potencial de impacto. Pode passar, por favor. Falando das Wind Fences, nós temos seis Wind Fences dentro do TCA, três delas já estão com seus projetos totalmente concluídos, as outras estão ainda em andamento, mais de 175 mil metros quadrados de telas, oito quilômetros e meio de Correias que foram instaladas dentro do TCA, englobando seis diferentes pátios. Pode passar, por favor. Falando da pavimentação, porque a pavimentação também é um plano estratégico, e a gente chama a pavimentação de uma estratégia. Uma via pavimentada eu tenho muito mais controle sobre ela, como o Romildo mesmo comentou, uma via pavimentada eu posso fazer uma omectação, eu posso fazer uma varrição, a gente faz a aplicação de polímero também na via pavimentada para eu não ter a ressuspensão. E aí foram mais de 174 mil metros de área pavimentada. Para mim, que é engenheira, esses números são muito claros, mas eu gosto sempre de trazer a comparação, quando a gente pega esses 174 mil metros quadrados, é o equivalente a 24 campos de futebol. Então, se a gente pensar que 24 campos de futebol foram pavimentados buscando esse controle das vias internas. E aí, cada via também com uma solução diferente, desde asfalto, pavies, ou concreto, dependendo do trânsito da via da sua utilização. Pode passar. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês, trazendo uns números, os grandes números do que foi implantado. E se alguém, obviamente, na próxima reunião, algum detalhe maior de algum projeto específico, a gente pode trazer mais detalhado. Obrigada. Boa tarde. Obrigado. Eraílto. Boa. Eraílta, SOS, Juntos SOS. Ok. Boa tarde. Próximo slide. Boa tarde a todos. O nosso boa tarde hoje é em nome de todas as vítimas do pó preto e da poluição do ar na Grande Vitória. Pessoas que perdem saúde, perdem qualidade de vida e até, inclusive, a vida. Também informamos a todos que esse material está disponibilizado na Comissão de Meio Ambiente se alguém quiser cópia, está liberado para a Comissão encaminhar quem solicitar. Ok? O slide 3, por gentileza. Esse é o 4. O 3, por gentileza. é bom sempre relembrar. Eu sou um saudosista da CPI do pó preto de 2015. Uma CPI que produziu um relatório final que se esse relatório final que se esse relatório final não tivesse sido engavetado e guardado por todos que receberam, colocado em prática, hoje a poluição do ar seria muito diferente. E, nessa semana, todos viram na imprensa falas sobre pó preto aumentou quatro vezes e etc. E os números do pó preto voltou a baila. Inclusive, um número que não sei se analisaram, o TCA começou em setembro de 2018 para os meses de janeiro de 2018 e de 2019 a poeira sedimentável no Clube Ítalo era 5,8 e, em 2023, a poeira sedimentável no Clube Ítalo é 7,3 gramas por metro quadrado. O maior valor depois de quatro anos e meio de metas implantadas de TCA nas empresas Vale e Arcelorato. Orbital. E, dentro dessas recomendações da CPI que colheu provas, a obrigação de transparência à sociedade dos dados de pesquisa e de fiscalização, proibição e coibição à publicidade ambiental mentirosa, a obrigação de divulgar a verdade, certificação, auditoria e segurança na coleta de dados da poluição, no exame de tais dados, por laboratórios e na divulgação, pela criação de instrumentos que possibilitem a participação mais efetiva da sociedade no controle e fiscalização ambiental. próximo slide, por gentileza. Próximo slide tem um termo que, provavelmente, muito pouco dos senhores conhecem, além de que, eu acredito que as pessoas da Vale e da Arcelor devem conhecer muito bem, que é um termo do greenwashing. Esse é um termo em inglês que pode ser traduzido como lavagem verde e é praticado por empresas, indústrias públicas ou privadas, organizações não governamentais e até governos. É basicamente uma estratégia de marketing, de promover discursos, ações e propagandas sustentáveis que, com o perdão do trocadilho, não se sustentam na prática. Um dos exemplos emblemáticos foi em 2015, quando a empresa Volkswagen, na Alemanha, fez a falsificação de resultados de emissões de poluentes em motores diesel. Então, quando eu comecei na luta ambiental, se falava-se em marketing viral. Hoje, nós já falamos em greenwashing. Greenwashing, que, inclusive, essa semana, o Valor Econômico apresentou uma matéria sobre esse tema. O próximo, por gentileza, é, vou começar com uma pergunta em função do que eu vou apresentar de dados a seguir para Barcelon-Mittal, Vale e Iema. Que metas relevantes dos TCA's na mitigação de emissões de material particulado foram implantadas nos meses de junho e julho de 2022 e, ou, alterações na sistemática de monitoramento de partículas sedimentáveis na região metropolitana da Grande Vitória. Próximo. este daí são todos os dados referentes ao ano de 2021 das estações de monitoramento de qualidade do ar. Nós fizemos um somatório de todos os números do mês, do primeiro semestre e do segundo. E, como vocês podem ver, os números são pequenos, mas no próximo slide vai estar mais claro. Próximo. Então, está lá. O somatório dos valores de IPS de todas as estações no primeiro semestre de 2021 foi de 369,5 gramas por metro quadrado por 30 dias. O somatório do valor de IPS em todas as estações no segundo semestre de 2021 foi de 430 gramas por metro quadrado a 30 dias. Um aumento de 16,37 da deposição de IPS no segundo semestre em relação ao primeiro semestre de 2021. Agora, eu peço uma atenção especial para os senhores na última frase. Condição esta é que o padrão maior de valores de deposição de IPS no segundo semestre em toda a série histórica de monitoramento da rede de monitoramento de poeira sedimentável na região da Grande Vitória foi repetitivo. nunca na série histórica nenhum segundo semestre teve o somatório de valores menores que o do primeiro semestre. Sempre acima no segundo semestre. Por que isso daí? na região sul principalmente da ponta de Tubarão em função do vento nordeste os meses com maior precipitação de partícula sedimentável são a partir de agosto agosto, setembro, outubro, novembro, de janeiro, fevereiro e até um meado de março. Abril, maio, junho e julho são os meses de menor deposição e todos esses meses estão no primeiro semestre. Próximo. Então, aqui nós já temos os números de 2022. Os números de 2022 teve acréscimo de novas estações, mas a lógica é a mesma. se alguém tiver dúvidas também nós fizemos separado as dez estações superiores que são as mesmas dez estações que tinha no ano de 2021 tem os números comparativos e depois é só pegar a cópia do material. O próximo. Então, está ali. O somatório dos valores de IPS em todas as estações do primeiro semestre de 2022 foi de 417,7 gramas por metro quadrado a cada 30 dias. em consonância com o primeiro semestre de 2021. Já o somatório dos valores de IPS em todas as estações do segundo semestre de 2022 foi de 177,30 gramas por metro quadrado a cada 30 dias. Uma redução de 57,5% da deposição de IPS no segundo semestre em relação ao primeiro semestre de 2022. Isso daí é uma condição nunca verificada. É a primeira vez. Por isso que nós escrevemos é uma condição é um milagre e é surreal. Esses números são surreais. E no nosso último slide nós vamos mostrar porque esses números são um milagre ou são surreais. o próximo está ali o gráfico. Todos esses dados que estamos apresentando foram todos retirados do site do IEMA. Por exemplo, esse é um gráfico que o IEMA apresenta ano a ano. Como você quiser compor, ele é um gráfico muito dinâmico. Então, esse é o gráfico do ano de 2022 com todas as estações e suas curvas de medição. Então, como vocês podem ver, o valor médio no primeiro semestre foi de 5,42 gramas por metro quadrado a 30 dias por todas as estações. Já no segundo semestre caiu para 2,33 gramas por metro quadrado a cada 30 dias. Uma redução de 57,5% em relação ao primeiro semestre como eu já tinha afirmado. Próximo. No dia 30 de 12 de 2022 nós formalizamos denúncia do IEMA 918 que a puristão da poeira sedimentável que estava chegando na minha residência estava em números alarmantes. Próximo, foi dado simplesmente um andamento único do recebimento e no dia 2 de janeiro encaminhado para o sequiai e não teve mais resposta nenhuma. Próximo. Aí chegamos em janeiro. Janeiro tem um fato também vamos dizer surreal. Hotel Senac 1 grama por metro quadrado em 30 dias e Clube Ítalo 7,3 gramas por metro quadrado em 30 dias. Se vocês olharem em cima eu botei um desenho pequeno onde tem a ponta de tubarão o vento nordeste e bem embaixo tem a ilha do boi. Então a linha de vento nordeste pega toda a ilha do boi e esse número representa uma diferença de 86,30% de material sedimentado entre o Clube Ítalo e o Hotel Senac. A maior diferença histórica também. E se vocês olharem tem um pontinho azul no meio que está escrito ali muito pó preto ali a localização da minha residência. E dá para verificarem que a minha residência é muito mais próxima que a estação do Hotel Senac do que da estação do Clube Ítalo. E a poluição e o pó preto que chegou em janeiro em dezembro na minha casa foi muito. Mas uma grama por metro quadrado não relata o que chegou na minha residência. O próximo está aí duas estações na ilha do boi a menos de 500 metros de distância em linha reta uma da outra as duas no mesmo alinhamento dos ventos nordestes da ponta de Tubarão apresentando uma diferença de 86,30% no material monitorado maior percentual da série histórica sendo que nas residências próximas ao Hotel Senac na ilha do boi a presença do pó preto foi expressiva muito maior do que o número de uma grama por metro quadrado representaria. próximo este como muitos sabem o pessoal do Iema sabe a Juntos trabalha com o projeto da UFSCar então eu faço coleta de pó preto na minha casa mensalmente para encaminhar para o pessoal da UFSCar então aquela amostra ali vocês podem ver a data nem sou eu que coloco é o rapaz que ajuda na limpeza da minha casa dia 3 de fevereiro de 2023 a coleta anterior tinha sido no dia 16 de janeiro então ali tem mais ou menos 2 quilos 2 quilos e pouco para a área do meu telhado que é de uns 220 metros quadrados então muito longe de ser uma grama por metro quadrado próximo e aí também um comparativo que também é surreal dos meses de janeiro de 2022 para janeiro de 2023 todas as estações a não ser do Clube Ítalo apresentam uma redução significativa no pó preto inclusive tem estação que deu redução de 82% e no Clube Ítalo aumentou 36% e essas reduções também não condizem com a reclamação dos moradores da Grande Vitória de Camburi de Jardim da Penha Praia do Canto Enseada do Suá números que dão trazem a realidade do pó preto que chega nas nossas residências por isso eu até comentei que foi falado na imprensa que houve um aumento de 4 vezes no pó preto não houve um aumento nos números de monitoramento do IEMA de até 4 vezes que é o do Clube Ítalo mas o pó preto ele sempre se manteve pra época da região ou do tempo do ano nesses números na faixa de 5, 6, 7 gramas por metro quadrado e não 1, 2 gramas por metro quadrado ou até números menores que uma grama como está lá pro Hotel Senac no mês de janeiro menor do que uma grama próximo isso daí é a segunda denúncia feita número 106 no dia 6 de janeiro no IEMA onde nós reclamamos retornamos pedir fiscalização ao IEMA porque os números ou a poluição de pó preto que estava chegando na nossa residência não condizia com os números publicados no site do IEMA nessa data só tínhamos os números de dezembro e novembro que o máximo número era em torno de 2 gramas 2 gramas e 30 5 minutos tudo bem próximo este processo já está andando teve a última movimentação no dia 16 de janeiro próximo só queria fazer um comentário para os órgãos estaduais de gestão do EDOC que esse sistema não é nada amigável com a sociedade eu como denunciante cada comentário que um membro do IEMA faz da minha demanda eu tenho que pedir autorização para ele para mim poder acessar eu sou denunciante automaticamente quando eu faço o link eu tenho que me logar com minha senha e tudo isso então já deveria estar autorizado automaticamente para fazer as consultas próximo então está aí o preto aumenta em vitória moradores atribuem a poluição arcelar metal e vale já segundo a vale as ações aplicadas reduziram em cerca de 85% as emulsões difusas de poeira emitidas pela empresa de 2010 etc aí nós fizemos um comentário embaixo é a ramp a ramp da vale não tem certificação e os resultados não são acreditados pelo IEMA oficialmente temos essa resposta do IEMA aí nós podemos classificar como greenwashing próximo aí IEMA qual a fundamentação técnica para os dados da rede de monitoramento de IPS no segundo semestre de 2022 e janeiro de 2023 próximo sugestões de prioridade para a melhoria da qualidade do ar na grande vitória aprovação do projeto de lei que está tramitando do deputado Fabrício Gantini das diretrizes da qualidade do ar e o governo do estado regulamentar e dar providências para execução um novo inventário de fontes das empresas um novo estudo da qualificação e da quantificação pela UFIS da poeira sedimentável que o último é de 2011 foram feitas tantas melhorias nas empresas nós temos necessidade de conhecer o que é o pó preto hoje com certeza deve ter muita diferença do que aquilo que foi monitorado em 2010 2011 na ilha do boi era 80% da ponta de tubarão com todas essas melhorias tem que ter tido uma redução significante e por último para mim como eu falei já no início seguir e implantar as recomendações da CPI do pó preto da Alis desde 2015 próximo aí porque a gente diz greenwashing não quando comecei desde 2003 acompanhar o monitoramento da poeira sedimentável tivemos várias discussões vários trabalhos vários debates com a academia e primeira instância o que nós aprendemos com a academia foi de que o número de material particulado total em suspensão ele é um guideline para os demais números de poeira ou de materiais particulados ele traz uma correlação uma correlação que se o particulado total aumenta os demais PM10 PM2,5 IPS também aumenta e o inverso cai então ali este gráfico que foi retirado também do site do IEMA demonstra que no segundo semestre de 2022 houve aumento de PTS houve aumento de PM10 e houve aumento de PM2,5 em relação ao primeiro semestre então se o que a academia falou e que a academia tem estudos que comprovam essa correlação os números do segundo semestre de 2021 por aqui são surreais próximo obrigado a todos e é muito importante como eu falei não ao greenwashing nós temos que ter transparência nas informações no diálogo e na participação da sociedade em todos estes processos os TCA's não houve a participação da sociedade o CILCAP diz que o TCA é uma ferramenta de política pública e a constituição estadual garante a participação da sociedade nas políticas públicas obrigado a todos obrigado Moresk eu vou fazer alguns registros depois a gente vai passar as perguntas e as respostas das instituições Alexandre Castro representando o secretário Felipe Rigoni do CEAMA Alexandre Castro está aqui conosco já estava cheio aqui Alexandre mas se quiser a gente arranja um lugarzinho aqui para você participar com a gente aqui Carla Nascimento Comunicação da Vale Marcelo Araújo Gerente Jurídico da CELOR Paulo César Silva assessor do Conselho de Meio Ambiente da FINDES Hermenegildo Rembesc está aqui é o nosso da Comissão de Moradores do Bairro Recando da Sereia e Volmen Oliveira do Santos Secretaria de Meio Ambiente Cariacica agradecer a presença de todos André Moreira vereador de Vitória peço para compor aqui conosco a mesa se puder compor aqui com a gente vereador Moreira obrigado pela presença por favor se conseguiu trazer acho que a gente podia combinar passar cada deputado antes e depois a gente abre também para a sociedade civil quiser fazer as perguntas eu queria assim posso iniciar a minha é rápida obrigado eu fiz algumas anotações uma coisa que me chamou atenção no TCA que é um considerando das premissas institucionais da Vale os dois TCA são muito parecidos o início tem e aí o considerando acho que um dois três quatro o quinto considerando das premissas institucionais da Vale fala a Vale estima reduzir em 93% as suas emissões difusas de material particulado entre o período 2010 e 2023 reduzindo gradativamente a emissão do material particulado das fontes difusas com a estimativa de alcançar em 2023 o fator de emissão 1,5 grama de material particulado por tonelada de produto movimentado nos piers aí está específico dos piers eu queria só depois entender da empresa se isso a gente já está em 2023 se isso está sendo temos medição porque essa medição não é feita pelo nosso controle externo pelo que eu interno então essa é uma deixa eu fazer todas que aí também fica mais fácil também da gente é para a Vale por um acaso fiz uma homenagem a dois professores da UFIS hoje e eles me falaram de uma tecnologia que está sendo desenvolvida pela UFIS e foi um dos motivos eles utilizam o PET agora não só o PET mas o PET mas o isopor uma série de outros materiais recicláveis para transformar no polímero que joga sobre as pilhas de minério e isso vai ser uma evolução grande para a questão ambiental nossa imagina a escala que isso vai precisar ter e vai recolher esses PETs todos para fazer então eles estão desenvolvendo isso e eu fiz uma homenagem a eles hoje ele falou Gandini a gente está para iniciar a operação lá em agosto parece mas parece que teve uma paralisação em dezembro os testes acabaram dezembro acabou e houve uma mudança do material agora é um material do meio comercial eu queria saber se essa mudança pode ter alguma relação porque pelo que eu entendi a qualidade desse desse material que a UFSS está desenvolvendo é bem melhor do que o que está disponível no mercado pelo menos foi o que eles me venderam então eu não sei se eles convidaram até para conhecer o laboratório mostrando que eles tem um túnel de vento que faz toda a exposição e mostra que realmente o material tem uma alta qualidade enfim não sei a gente tem uns números como diz o Boresc que parece um milagre torço para que seja um milagre permanente se for milagre mas é melhor ter explicação as coisas porque a gente consegue reproduzir então essa é uma coisa que eu queria colocar se de fato essa modificação pode ter tido alguma influência nisso para o IEMA é possível ter tido um erro no segundo semestre ter tido alterações porque pelo que a gente viu é realmente considerável modificar a realidade é possível assim a gente fala assim passou alguém lá jogou um ou tirou porque acho que todos aqui sabem é um pote que fica lá durante o mês e depois é recolhido então eu sei que são altos em locais altos é possível ter tido algum erro alguma ou não está funcionando o equipamento adequadamente enfim eu não tenho conhecimento técnico profundo disso mas é uma pergunta é possível ter algum erro e aí Moresk aí tem uma coisa que eu também não entendi por que duas estações estão próximas já que já que você questionou a proximidade mas por que que tem duas estações ali deve ter alguma coisa de diferente para que existam duas estações no mesmo local só estou falando para o IEMA ter essas respostas e se isso é monitorado porque assim é um equipamento que fica ali tem um aqui no Bombeiros tem alguma câmera que monitora isso para ver se não teve algum desvio alguma falha se isso está funcionando sem nenhuma interferência de ninguém enfim essa é uma coisa falei do polímero da UF outra coisa que eu queria perguntar para o IEMA e também para as empresas a gente percebeu que o TCA de 2018 aí estou falando especificamente do TCA 2018, 2023 setembro desse ano teoricamente encerraria o TCA a ano civil ok dezembro desse ano então teoricamente a gente teria um encerramento do TCA mas pelo que eu vi aqui eu fiz até algumas anotações quando o Romildo falou temos 598 chutes 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 sei lá chutes e nós fizemos 247 calculei metade em 5 anos será que vai demorar mais e também descorrei 116 fizeram 38 se for calcular foi feito 38 mais 10 anos então assim a minha dúvida é o seguinte está tudo deve estar correndo em paralelo mas tem uma perspectiva de entregar esse cumprimento dessas metas nesse ano como prevê o termo de compromisso ambiental essa é outra pergunta eu acho que inicialmente as minhas perguntas eram essas aí também o Iema falou em na verdade o Ministério Público aí o Dr. Marcelo Lemos fez uma notificação na semana mas que consta também nos TCA's do monitoramento em tempo real que é o que eu sei até eu conversei um pouco com a Laema ele falou que já está em teste algumas isso vai ser isso vai ser esse monitoramento em tempo real tem certificação acreditado tem alguma porque pelo que a gente verificou aqui no TCA fala que tem que ser com certificação enfim isso é importante até para que a gente possa ter um acompanhamento e dar credibilidade concordo com com o Morese que a gente precisa ter números reais também não só não concordo assim peguei lá em casa teve muito a gente percebeu mais a gente precisa de um dado científico e aí quando o Morese se questiona realmente esse dado científico é confiável é isso que a gente tem que perseguir o sentimento às vezes eu posso ter um sentimento que hoje teve mais poeira na minha casa do que ontem e pode cientificamente a gente ver que não ocorreu isso a percepção de cada um é uma coisa muito diferente é claro que o Morese que lida com isso há muito tempo eu tenho tendência a acreditar no que ele fala mas eu acho que a gente precisa de um dado um dado científico até para a gente tomar decisões científicas também dentro de uma base real então essas eram minhas perguntas eu acho que a gente podia responder depois aí passa para o próximo deputado pode ser? e depois passa a sociedade ok? se vocês puderem vamos fazer na ordem das perguntas eu vou responder eu vou responder as três perguntas o deputado Gandini direcionado a nós em relação ao considerando o quinto sobre a nossa redução é importante ressaltar que essa proposta que a Vale fez foi uma proposta voluntária foi inovadora dentro do nosso plano de diretor ambiental e ela foi possível de ser feita porque nós desenvolvemos a partir de 2012 13 começamos a desenvolver uma ferramenta inédita a nível mundial aqui com uma empresa local parceira que é o monitoramento automático de fontes difusas de poeira de fonte difusa se a gente usar toda a metodologia científica da EPA que está na EPA na americana o monitoramento de fontes difusas é feito através de fatores de emissão é um retrato que você tira em determinado momento e aquele retrato acaba sendo representativo para a operação diária de um parque industrial que não reflete bem a realidade então nós que fizemos esse desenvolvimento começamos lá nas primeiras indifensas que nós tivemos uma obrigação dentro do nosso primeiro termo de compromisso ambiental assinado em 2007 que foi monitorar eficiências da indifensa então desenvolvemos essa ferramenta esse monitoramento foi feito foi validado pelo IEM e nós chegamos então a eficiência das indifensas demonstrar em torno de 74% se não me falha a memória então todo esse trabalho começou então nós expandimos esse tipo de monitoramento para todos os setores todas as fontes e emissoras dentro do complexo do barão e nós temos desde então operando de uma forma contínua e otimizada a nossa rede interna de monitoramento que é a nossa ramp então quando nós lançamos o nosso plano diretor em 2018 em setembro de 2018 foi possível a gente atender até um anseio da população de que nós éramos muito cobrados quanto que vocês vão reduzir quanto que vocês vão reduzir com as melhorias que vocês estão fazendo então nós apresentamos nosso considerando nós tínhamos a nossa emissão em 2017 tínhamos definido os controles ambientais e a eficiência de cada um dos controles ambientais então nós jogamos essa eficiência em termos das emissões medidas pela ramp em 2017 estimamos 1.5 que o senhor citou que equivale a aproximadamente 21 quilos por hora de poeira no site de tubarão operado pela Vale das emissões difusas não estou citando as emissões de chaminé só as emissões de pátios carregamento do navio descarregamento do navio ao longo de todo esse tempo em 2018 nós contratamos a COP a COP é a coordenação de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro no laboratório de metalurgia fez um relatório técnico sobre a metodologia da ramp ela validou a metodologia pediu ações de melhorias como por exemplo ampliar o número de estações da ramp fazer alguns testes de medição de precisão da ramp então nós fizemos isso ao longo dos períodos 2018 2019 tivemos efeito na pandemia atrasamos um pouco agora em 22 a COP finalizou então a avaliação com as melhorias que nós fizemos e validou a metodologia da ramp tem um relatório bastante detalhado com todas as metodologias certificações calibrações dos equipamentos que são feitos então a gente tem uma ferramenta assim validada por um instituto de pesquisa que é a COP é uma ferramenta de gestão da Vale de ciência do IEMA o IEMA inclusive utiliza algumas informações da ramp para as suas fiscalizações quando assim é necessário então nós temos esse trabalho fundamentado tecnicamente porque foi através desta ferramenta que a gente está conseguindo evoluir e medir realmente os nossos resultados porque senão fica só na questão da percepção e a percepção pode nos enganar então nós estamos focados estamos mantendo essa meta de chegar final de 23 início de 24 porque nós temos que concluir todas as obras aos 21 quilos por hora então a gente está sim seguindo essa meta fechamos o ano de 2022 em torno de 45 quilos por hora de emissão difusa no nosso site esperamos chegar ao final do ano início de 2024 quando a gente concluir as obras finais aos 21 quilos por hora a nossa meta é essa estamos perseguindo aproveitando falar sobre o prazo nós estamos com a maioria das obras como o senhor mesmo citou o exemplo do chute são 596 274 só queria ressaltar que nós não começamos a fazer as obras em 2018 foram os dois primeiros anos do TCA 2019 2020 foram anos de muita engenharia foram anos que nós desenvolvemos soluções fizemos os projetos de básica os projetos detalhados iniciamos a contratação infelizmente nós tivemos o impacto da pandemia e nós vamos já comunicamos isso ao Ministério Público e ao IEMA que a gente tem um impacto da pandemia nas obras então nós vamos concluir por exemplo as indifensas em 2023 80% dos transportadores isso nós mostramos nós vamos concluir até dezembro de 2023 80% dos chutes em 2023 80% das cates em 2023 e vai ficar em torno de 20% para a gente concluir em 2024 em função do impacto da pandemia mas o nosso prazo máximo solicitado em função da pandemia é dezembro de 2024 para concluir todas as obras previstas no TCA inclusive o próprio TCA você pode ler no item 3.4 do TCA está escrito lá caso fortuito de força maior justificável e a pandemia acho que não há dúvida sobre isso é uma questão de força maior uma questão que extrapolou todas as nossas contingências infelizmente que nos afetou então esse é o nosso prazo final deadline mas não significa que a gente vai deixar tudo para 2024 vai ser uma parte que a gente não vai conseguir finalizar em 2023 vai ser finalizado em 2024 bom quanto a questão do PET que o senhor nos perguntou o PET foi uma iniciativa da Vale junto com a UFIS a Vale começou com um projeto de pesquisa para poder reaproveitar resíduos de plásticos junto com a UFIS um trabalho de longa data deve ter aproximadamente uns 10 anos que esse trabalho assim como todo trabalho científico que começa do zero ocorre o PET ele foi utilizado para nós como um produto para as pilhas de minério de finos nas usinas de pilotização hoje a gente utiliza os dois produtos utilizamos o produto celulógico nas pilhas de minério de carvão e nas usinas de pilotização a gente utiliza o PET porque foi o que foi acordado com a universidade nesse momento agora a gente finalizou a fase de projeto de desenvolvimento e pesquisa do PID existe agora uma outra etapa que é uma etapa mais comercial vamos assim dizer para o aproveitamento e o uso desse PET então está sim em negociação entre Vale e UFIS porque envolve uma relação comercial eu não tenho detalhes dela porque eu não estou à frente desse projeto mas envolve relações comerciais e a Vale com a sua área apropriada depois eu posso trazer mais detalhes está sim conversando com a UFIS para a continuidade desse projeto mas é um projeto que a gente vê que tem um ganho social muito importante que é a questão da reciclagem dos resíduos plásticos em termos da qualidade de lado a qualidade é similar a qualidade é similar a qualidade desse produto ele é similar a outros produtos do mercado é boa como outros produtos do mercado só que ele tem essa questão então não explicaria não a gente aplica polímero a gente aplica polímero em todas as nossas pilhas ou polímero colorido à base de celulose ou produto em color à base de PET inclusive um desafio da UFIS é transformar esse produto em cor botar cor nele porque o que a gente precisa é ter essa questão visual também para visualizar é um próximo passo desse desafio mas em termos de eficiência os dois são iguais Iema Boa tarde sou Takahiko sou gerente de licenciamento lá no Iema a coordenação que está à frente do TCA lá no Iema ela está subordinada nessa gerência também é a de qualidade do ar para dar uma introdução só para deixar alguns pontos mais claros qualidade do ar e o TCA são assuntos que convergem mas eles são assuntos diferentes a gente não preparou se a gente soubesse que ia ser mais pauta porque a gente veio preparado para a apresentação sobre o TCA se a gente soubesse que teria essa pauta toda a gente faria uma apresentação também mas o monitoramento de poeira sedimentável que todo mundo chama de pó preto ela é feita aqui no Espírito Santo hoje nós temos 12 pontos de medição cada ponto de medição ela tem 3 ou 4 potes coletores amostradores que a gente chama essa metodologia que a gente usa é uma metodologia internacional americana que o mundo todo utiliza também na época da implantação se não me engano 2008, 2009 os professores da UFES o professor Neival inclusive foi quem orientou todo esse processo e inclusive teve a participação da universidade inclusive para o posicionamento dos pontos de medição esses potes eles ficam dispostos durante 30 dias seguidos nesses pontos de amostragem e ao final do mês tudo que caiu depositou dentro dele é levado esse pote é levado para o laboratório o laboratório o IEMA tem um contrato atualmente com a empresa Tomasi estamos inclusive em fase de licitação para a contratação de uma nova empresa uma das exigências é que o laboratório seja acreditado pelo Inmetro para poder realizar especificamente essas avaliações então basicamente leva-se para o laboratório faz a limpeza do pote esse pote geralmente acumula água porque ele está disposto a receber o que cai do céu então chuva acumula água então tem um procedimento de secagem desse material e pesagem do produto então assim é dado toda a transparência inclusive se pudesse abrir o site do IEMA a gente poderia mostrar a série histórica todos os gráficos todos os dados estão tudo dispostos lá no site do IEMA como eu disse todas as documentações que são formalizadas pelo laboratório todos os laudos produzidos são acreditados e estão disponíveis lá no não no nosso site mas estão disponíveis para consulta quem estiver interessado para poder visualizar o processo como você disse Gandine realmente o pote ele fica lá disposto 30 dias não fica ninguém vigiando assim a gente tem na verdade todas as estações elas têm controles de acesso a própria do Ítalo que ela que deu mais polêmica está em pauta agora ela tem lá tem a portaria do clube Ítalo dentro do clube Ítalo para você acessar a escadaria que dá acesso a estação também é um portão fechado com cadeado tem o IEMA e o clube Ítalo tem acesso a isso a chave então dificilmente a gente tem casos de manipulação do resultado foram quase todas as estações que teve essa queda só teve uma que não depois eu gostaria até de mostrar no site o pessoal está abrindo ali daqui a pouco mostrar como foi o comportamento geral então assim no último semestre do ano passado a gente teve de fato uma redução generalizada no no padrão no valor medido para todas as estações praticamente mas é um pode acontecer de ter alguma alguma situação igual já ouvi dizer de situações em que um funcionário foi fazer uma manutenção no telhado olhou aquele pote cheio d'água falou assim isso aqui vai dar dengue está errado isso aqui jogou fora aquele pote então assim nesses casos quando a gente identifica que isso acontece a gente anula o dado daquele pote e usa os demais mas isso pode acontecer pode acontecer mas do jeito que está na série histórica registrado em todas as estações a gente não acredita que tenha acontecido não se você puder só uma dúvida da empresa teve alguma modificação no passado que vocês de produção até ou não que justifique essa não só para tirar alguma das empresas nossa operação está normal ela está uma grande modificação não não teve modificações a gente está com ritmo de embarque de produção semelhar então a gente não teve nenhuma alteração no nosso processo significativo então assim sobre o posicionamento dos pontos de monitoramento a rede na época que foi produzida já tem muito tempo então algumas a dinâmica de medição de qualidade do ar ela tem muitos fatores envolvidos fontes direção do vento radiação solar são muitas variáveis possíveis relevo tudo então para você ter um diagnóstico muito mais preciso do que está acontecendo mês a mês a gente precisaria rodar modelos matemáticos é coisa que a gente hoje não tem ainda condições de fazer talvez com parcerias com a universidade um dia a gente tenha essa possibilidade mas por enquanto como que a gente como que a gente trabalha assim que a gente começou a medir esse gráfico aí é das estações quais estações estão selecionadas ali é a 910 né isso 910 são as estações que estão lá na ilha do boi isso daí é a série histórica desde o início das medições você vê que aquela linha vermelha que tem de 14 que é o nosso padrão tá do decreto hoje no início das medições era comum ultrapassar aquele padrão de 14 né e vocês veem que as variações de mês a mês elas são brutas mesmo né desde o início você tem variações lá que vai de 2 pula pra 7 depois cai pra 5 depois vai pra 8 vai lá pra 2 de novo então essas variações que se fez muito muito barulho né na mídia que aumentou 4 vezes elas acontecem mesmo na série histórica tá como o próprio Moresc disse esses meses de verão né elas é esperado resultados maiores mesmo então a gente já estava como ela vinha numa estabilidade num valores muito baixos a gente já esperava que no verão assim que tivesse diminuição nas chuvas que de fato de setembro a dezembro choveu bastante choveu muitos dias né o que isso também influencia no valor das medições só que essa essa tendência ela já tinha tido de queda dois meses antes desse início de chuvas se a gente cruzar com com o gráfico de chuva em agosto e setembro a gente teve redução mesmo sem ter um aumento de chuva então a gente já esperava que janeiro e fevereiro fossem ter um incremento mesmo a gente não sabia de qual valor a respeito do posicionamento voltando lá foram instalados foi se pensada essa rede há muitos anos atrás obviamente que a gente precisa atualizar a rede tanto em tecnologia quanto em repensar o posicionamento como são muitas variáveis envolvidas o crescimento de uma árvore próximo da estação ela já interfere nos resultados uma instalação de um prédio novo qualquer coisa que aconteça isso interfere na medição então a gente tem que repensar o posicionamento dessas redes a gente já tem conversas nesse sentido já temos alguns estudos já estamos avaliando o reposicionamento das estações mas são processos demorados burocráticos difíceis não é a coisa que a gente resolve do dia para a noite e a relação a diferença que teve entre duas estações muito próximas na verdade se vocês olharem elas caminham muito juntas a lógica é essa a tendência é elas terem comportamentos semelhantes porque elas estão muito próximas só que alguns eventos podem ocorrer perto de uma estação que podem fazer ela ter uma variação muito grande em relação a outra em alguns meses específicos então se você olhar a comparação das duas vez ou outra elas se descolam por algum algum fator que possa ter ocorrido vou dar exemplos diversos temos estações que estão em locais que se tiver manutenção de via ou a próprio clube lá fazer uma obra ou limpeza de um terreno qualquer coisa pode interferir nos potes daquela estação e a outra que está localizada algumas ruas mais distantes não ter essa interferência então esse descolamento pode acontecer mesmo sobre o monitoramento automático a questão do monitoramento automático poeira sedimentável é que a única tecnologia que hoje a gente tem certificada com laboratórios acreditados com equipamentos que são confiáveis é a que a gente usa hoje ela tem essa falha de que precisa de 30 dias coletando se a gente não tem um tempo real os resultados e depois ainda tem o tempo do laboratório fazer a análise dele então a gente leva entre 45 a 60 dias para poder descobrir como que foi o que aconteceu naquele mês a gente num trabalho que as equipes do IEMA vinham realizando já há alguns anos tivemos a ciência de um equipamento que foi produzido na França e que estava em utilização na França e em alguns outros países o equipamento ele não tem o mesmo nível de certificação que os demais equipamentos da nossa rede mas como ele já estava em uso há algum tempo e produzindo resultados interessantes a gente resolveu testar aqui no estado foi um trabalho que a gente teve de parceria com as próprias empresas e trouxemos esse equipamento para cá já temos equipamentos quatro desses equipamentos instalados junto com as nossas estações porque o objetivo do teste é justamente comparar os resultados vamos ver como que se dá o comportamento desse equipamento perante o nosso monitoramento ocorre que esses equipamentos eles são muito delicados eles trabalham com balanças de altíssima precisão e que descalibram que estão sujeitas a interferências eles foram projetados para uma realidade europeia chega que a realidade tropical a gente sabe que não funciona tudo da mesma forma então nós estamos dois desses equipamentos já estão instalados desde julho de 2022 e dois foram instalados se não me engano em outubro só que eles todos estão ainda em fase de testes calibração eles não estão produzindo resultados ainda concisos o equipamento tem apresentado diversas falhas foi necessário inclusive trazer a empresa que é responsável pela instalação e operação desse equipamento por enquanto precisou trazer os especialistas lá da França para poder avaliar o que estava acontecendo com os equipamentos fizeram alguns ajustes e esses testes levam tempo porque a gente além de a partir do momento que a gente fala assim esse equipamento parece que está gerando bons resultados nós vamos precisar realizar alguns meses de monitoramento para comparar esses resultados com os nossos medições mas como eu falei esses resultados da nossa rede da forma que é feita hoje que é o que a gente confia que são os resultados que vão ser os divulgados de forma oficial o equipamento a gente tem a esperança de poder ganhar agilidade em gestão então se ele mostrar alguma confiabilidade das medições em relação a nossa rede a gente vai começar a ter alguns retratos talvez semanais talvez diários de alguma coisa que pode estar acontecendo naquela semana ou naquele dia e tentar agir ou buscar a fonte em tempo real então o nosso nosso objetivo com o equipamento não é que ele seja o oficial para gerar o dado que vai ser de fato tomado para tomar qualquer decisão ele vai ser para auxiliar agilizar na gestão do IEMA obrigado Arcelor só questão do prazo tem não sei se tem alguma opa mais uma vez boa tarde a todos acho que só para deixar esse ponto bem claro a empresa vem trabalhando nessa agenda do TCA desde o início que ele foi estabelecido eu acho que foi bem mostrado a gente tem metas de curto médio e longo prazo essas metas de longo prazo que finalizam em setembro de 23 são em dezembro perdão de 23 corresponde a 39% dessas metas e todo o esforço da empresa está sendo feito para justamente cumpri-las exatamente o instrumento o próprio instrumento do TCA ele define quatro metas como dadas como metas complexas justamente por não haver uma engenharia não haver uma tecnologia disponível e aí a gente vem desde então estudando o que a gente consegue trazer de solução e são as únicas metas que tem uma possibilidade até de postergação mas todo o trabalho está sendo feito para isso ser cumprido eu vou passar nós temos dois deputados que vão precisar sair então eu vou passar o Calegari e depois a Irine também então vamos vamos com velocidade então Calegari vamos lá rapidamente aqui só mesmo a pergunta que o próprio Gandini fez que eu não entendi muito a resposta você tinha falado Gandini você perguntou dentro da meta estabelecida no TCA que a empresa tinha se comprometido a uma redução de 92% correto? 93 essa meta está embora venha em 2023 agora no final desse ano ela está perto de ser atingida objetivamente é isso que eu quero saber não precisa falar não falem em quantidades totais eu quero saber se os 93% em percentual hoje nós atingimos no final de 22 85% então vamos atingir existe a possibilidade real de final de 23 início de 24 atingir os 93% em relação a 2010 e se o IEMA corrobora isso? essa meta deputado essa meta ela não está escrita no TCA foi a proposta da Vale isso a redução foi uma proposta é voluntária da Vale se o senhor leu o TCA não está escrito é como eu falei foi uma iniciativa da Vale de buscar uma informação para mostrar a sua redução e a gente mede esse valor através da nossa rede para demonstrar esse resultado Boa tarde a todos e todas eu quero só fazer dois registros o Moresk na fala dele ele mostrou uma discrepância na captação de um número de pó preto captado principalmente se não me engano na Ilha do Boi então assim se as obras estão andando em ritmo normal é é bom perguntar o que que aconteceu né por que esse aumento então para mim não não ficou claro em nenhum comentário feito a segunda é se nós vamos se vai ter um atraso de mais mais um ano que a Vale vai já anunciou que vai ter trabalho para mais um ano além do previsto inicialmente de fato pela própria empresa é qual é qual é qual é o impacto que isso vai ter no conjunto do que se esperava de contenção do pó preto aqui no Estado né por fim já é uma proposta de encaminhamento aqui deputado Gandini eu acho que nós precisaríamos conversar em algum momento ou numa audiência pública ou mesmo numa uma audiência uma conversa mais reservada com o IEMA porque como órgão fiscalizador nós precisamos que ele esteja em condições de fazer a fiscalização efetivamente então se ele tem problema de pessoas se ele tem problema de equipamento se ele tem são questões que nós temos a obrigação de discutir aqui discutir com o governo porque se o Estado vai ficar aquém da rapidez com que a tecnologia das empresas se desenvolve a fiscalização vai ficar efetivamente comprometida e a fiscalização tanto do ponto de vista das nossas atribuições e do interesse da sociedade a fiscalização tem que estar nas mesmas condições de evolução tecnológica e de infraestrutura que as empresas aqui aquela máxima não pode prevalecer as empresas são sempre melhores do que o Estado aqui não pode aqui nós temos que defender que o Estado tem que defender o meio ambiente e as pessoas então eu me preocupo com isso me preocupo porque às vezes alguns dados podem nos passar despercebidos por ausência de comentário ou disposição por parte do IEMA eram essas questões que eu queria colocar deputada Janete boa tarde a todos e a todas quero cumprimentar meus colegas também eu estou com uma agenda grande no gabinete e não vou poder ficar por muito tempo não pensei também que fosse estender tanto a nossa reunião mas é importante muito importante o que está sendo falado aqui eu quando iniciei o meu primeiro mandato eu me dediquei muito a essa questão e confesso que teve um período que eu busquei outras temáticas que eram importantes também para a sociedade como a defesa intransigente da violência de combater a violência contra as mulheres a agricultura me movimentou muito porque era o desenvolvimento do estado que está em volga que envolve muita agricultura e não me detive a esse acompanhamento Gandini eu acabei me afastando da comissão de agricultura mesmo porque é no período quando a gente se dedicou muito foram tiradas até algumas prerrogativas que a comissão desculpa a comissão do meio ambiente tinha aqui na assembleia tinha algumas prerrogativas que por conta de nossa ação de estar preocupado e tendo um controle maior desses empreendimentos que acontecia essa expansão que acontecia nas empresas sem sequer ela da conta das condicionantes anteriores acabou se mudando inclusive a autonomia e a amplitude que a comissão de meio ambiente tinha nessa casa se for pegar 2002 para cá houve uma mudança substancial que foi inclusive na época sugerida pelo executivo estadual diante disso eu vim hoje aqui até para ouvir um pouco mais porque quando foi feito esse tema de ajuste de conduta eu me lembro na época eu cheguei a acompanhar alguma coisa mas assim salta os olhos o porquê que não colocou percentuais de que deveriam ser reduzidos coloca de uma forma muito genérica que precisa se reduzir mas se não há cobrança não há uma meta a ser atingida e fica isso ao encargo da própria empresa de fazê-lo fica isso em aberto fica com espaços para que não haja um cumprimento mais concreto daquilo que foi acordado eu vim para ouvir entrei hoje eu estou vice-presidente da comissão de meio ambiente exatamente para poder a gente está se inteirando maior dessa questão em poder estar dando contribuição mas hoje eu fiquei sem poder porque eu estou com uma agenda grande eu estou ficando até agora para poder ouvir ouvir um pouco mais tomar pé para poder tomar estar podendo fazer aquilo que a gente considera que é de nossa alçada que é esse poder de fiscalização e de cobrança agora eu queria apenas finalizar com uma preocupação não existe mágica o vento não mudou a produção não mudou pelo contrário a tendência é cada vez aumentar e houve uma uma discrepância muito grande nos gráficos na política a gente costuma dizer que é jacuti na árvore que tem jacuti nessa árvore então tem uma discrepância muito grande do primeiro semestre para o segundo semestre mas não é uma discrepância assim não é algo que esteja na margem de erro de manipulação não é algo que esteja nessa margem então tem o IEMA tem que estudar o que que houve o que que houve para poder dar uma diferença tão grande porque senão fica em desconfiança os órgãos de fiscalização do estado nessa área nós temos que dar satisfação à sociedade fica gera essa desconfiança que eu tenho certeza que é a desconfiança nossa aqui agora porque é minha eu quando olho os gráficos acredito que o senhor também falou nessa direção porque realmente há um milagre e milagre só se é da mão de Deus e aí não tem a mão de Deus pode ser que tenha havido realmente alguma situação diferenciada que que indicam esse essa situação ou jabuti na árvore então assim eu chamo a atenção para os órgãos de fiscalização de controle do estado para poder nos explicar acho que é uma explicação que nós merecemos Gandino e que é devida do estado para com essa comissão que é o porquê dessa discrepância porque que os números de um semestre para o outro convento nordeste que segundo a informação de um técnico de uma pessoa que trabalha nessa área que é técnico também nessa área que é onde há uma maior incidência do vento nordeste porque que exatamente nesses meses dá uma mudança tão significativa e não mudou não parou de ventar não parou de ter vento desculpa porque eu estou falando isso no linguagem popular então não parou não mudou não houve um uma algum efeito climático que que mudasse essa situação o que que houve então é não estou nem perguntando as empresas estou perguntando ao nosso órgão de controle e de fiscalização que nos responda isso talvez você não está preparado para nos responder isso hoje mas eu gostaria de ter uma resposta sobre essa o que que aconteceu porque dizer que ah pode ter alguém entrar ah porque choveu mas só nesse período cadê a série histórica que mostra que isso poderia ter acontecido virado esses coletores eu conheço os coletores eu trabalhei na Vale durante muito tempo sempre combati essa situação pensar em ser empregada da Vale esse problema que acontece aqui fora acontece lá dentro também com o empregado da empresa e a gente sempre foi muito vigilante com relação a isso porque eu era da área sindical da empresa da área sindical na defesa dos empregados e da saúde dos empregados depois entrei para a área política mais ampla e essa mesma vertente de trabalhar pela saúde dos empregados a gente trabalha aqui fora a saúde da população do Espírito Santo então assim eu só gostaria que isso fosse respondido e que a gente fizesse presidente essa essa provocação por escrito ao órgão de controle do Estado e de fiscalização que é o IEMA na pessoa do seu presidente e dos da comissão é exatamente da comissão então só vou colocar para a gente na pessoa a gente cobrar do IEMA é uma explicação do diretor presidente eu vou só colocar as duas propostas aqui dos deputados a deputada Irine falou sobre as condições de fiscalização nós vamos fazer um requerimento de informação perguntando se está tudo ok e tal para a gente ter essa resposta oficial e também o pedido do deputado Janete se tivemos algum momento parecido na série histórica que justificasse o ocorrido ou se tem alguma coisa que aconteceu no período então nós vamos fazer esses dois requerimentos só eu peço a assessoria da comissão só para concordos os deputados ok então está aprovado vamos antes de passar antes de passar a gente tem dois inscritos eu vou pedir que agora a gente faça as abras inscrições rapidamente temos a doutora Johnny Miranda e Ana Lose o Johnny é munícipe e moradora de Jardim Cambori e a Ana associação de moradores do Planalto ok 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 isso a gente vai fazer oficialmente pela requerimento tá bom só que antes só deputada Janete até aproveitar a sua fala o TCA realmente não tem os números né a gente acredita que todas as as questões que foram analisadas pela CETES pela IEMA vão contribuir de alguma forma a gente não sabe até que ponto isso vai ser relevante ou não a gente vê que tem uma certa redução mas de fato acho que a gente precisa e foi relatório da CPI o primeiro ponto do relatório da CPI do Pau Preto é que o Estado de Espírito Santo deveria ter uma lei de qualidade do ar e desde 2015 após esse relatório várias vezes foram discutidas aqui mas chega no final ano passado foi retirado e nós estamos em diálogo tanto com as empresas quanto com a sociedade civil também com vamos esse mês estar lá com o promotor vamos também conversamos com o governo conversamos semana passada foi com quem fizemos a conversa com todos os setores nós vamos fazer eu estou propondo o deputado Marcelo Santos a gente fazer iniciar essa discussão a partir pedir o governo que envie a proposta do governo porque tem uma proposta do governo que tramitou no passado e não voltou mas eu pedi que envie até porque já está mais dialogada com outros setores para que a gente possa fazer um seminário de qualidade do ar que a gente chame autoridades pessoas referências na área que a gente possa fazer um seminário a partir da comissão deputado Janete deputado Elinini que a gente possa concluir no primeiro semestre no primeiro semestre chamar todos os interessados porque quando a gente fala em poluição do ar a gente não está falando só das duas empresas a gente está falando a gente tem o problema da extração de pedras também que também tem um impacto grande em outras regiões do estado então quando a gente vai fazer uma lei dessa a gente vai impactar todo o estado do Espírito Santo então é algo que precisa ser dialogado de forma até maior então que a gente pudesse ter um momento especial aqui com diálogo com todos com todos ouvindo todos chegando a um equilíbrio que a gente tem equilíbrio nas discussões padrões internacionais precisam ser discutidos a gente precisa partir de uma premissa científica como todo mundo defendeu aí em todos os períodos uma premissa científica então a gente está preparando essa discussão acho que é a mais importante nossa da comissão de meio ambiente amanhã vou estar com o deputado Marcelo para ver se a gente consegue que a Assembleia possa protagonizar esse seminário e a gente trazer as autoridades discutir ouvir todos os envolvidos para que a gente tenha acho que é um presente para o estado do Espírito Santo um presente para as empresas que pelo que eu percebo estão querendo resolver suas questões até porque para existir esse novo mundo vai ser necessário isso e principalmente para o morador do Espírito Santo a gente tem uma primeira lei do estado de qualidade do ar acho que é uma entrega importante e relevante para esse ano ok eu só queria registrar isso que eu acho importante porque a gente acabou misturando os assuntos mas é natural porque tem impactos normais vou vou Moresk vou abrir as inscrições só um minuto só um comentário sobre os comentários primeiro validar não é certificar ok mas vamos deixar você fazer na fala só três pontos não precisa falar mais nada a nossa apresentação e fala não é por percepção nós até criamos por um trabalho que uma técnica do IAMA fez para a UFES para sua graduação da percepção da poluição do pó preto aquele meu paninho branco na minha mesa ok então aquilo é uma metodologia que ela é validada não é certificada ok e as respostas do IEMA não atendeu ao que nós colocamos o senhor Takarico targivençou mas não deu resposta porque o PS caiu mas o PTS subiu então e o PTS como ele aprendeu fala fala as pessoas estão vendo partícula total em suspensão que todas as partículas que saem no ar subiram e foram monitoradas e o Takarico fez curso com o professor Neival que é o mesmo professor que me ensinou essas coisas através de debates e agenda que a UFES juntos tem é que tem correlação e o PS caiu mas o PTS o PM10 e o PM2 em meio no segundo semestre subiram então tem alguma coisa errada só isso tá nós vamos aprofundar como foi discutido vou passar ao vereador eu pedi isso por escrito que eles têm uma explicação mas vai ter que dar uma explicação nessa ordem vereador deputada já o fiz pela LAI doutora Jaqueline Caroline já tem esse material para responder eu fiz vai se juntar ao nosso pedido isso vereador André Moreira depois Dione doutora Dione depois Alain Lousa eu vou na verdade fazer só uma saudação rápida eu estou aqui acompanhando então saudar a mesa a deputada Janete o deputado Gandini agradecer eu vim aqui como ouvinte e acabei vindo para a mesa mas meu lugar é do lado de lá inclusive de morador de Jardim Cambori mas quero dizer deputado que nós estamos com um projeto de lei de qualidade do ar para Vitória que foi inclusive discutido com a Juntos e ele está lá vai começar a ser debatido já recebeu inclusive adesão de outros vereadores seria importante talvez que a gente juntasse os esforços dessas duas das comissões para poder estudar isso da melhor forma possível inclusive isso é uma matéria que chamou muita atenção da Câmara que inclusive considerou a possibilidade da contratação de técnicos para ajudar a comissão a avaliar essas questões com a autonomia que a Câmara precisa porque obviamente Vitória é impactada muito é a mais impactada talvez é a mais impactada dos municípios talvez eu não sei mas de toda forma a importância da Assembleia estar tratando disso é que de fato isso atinge a região metropolitana só queria deixar uma pergunta que eu não sei se vai poder ser respondida mas uma preocupação que me veio na oitiva da Vale a Vale disse que parou o processo de avanço durante o período da pandemia porque parece que a pandemia justificaria a princípio justificaria um não avanço das medidas mas de fato quando a gente olha a operação das empresas elas tiveram lucro nesse período que pressupõe que tenha havido atividade mesmo durante o período da pandemia e aí como a Vale falou assim nós precisamos parar por conta desse avanço do período da pandemia eu queria saber se foi necessário mesmo parar durante toda a pandemia a constituição das melhorias no tratamento do pó só para entender isso de uma forma de direito o maior prazer vereador não houve paralisação o que houve como eu informei foi que a gente precisou adotar as medidas de isolamento e distanciamento social que foram recomendadas pelo Ministério da Saúde e isso foi simplesmente impactou as obras no seu ritmo de obras mas nenhum momento paralisou ok claro como eu mostrei ali nós tivemos 1800 empregados trabalhando nas obras em 2019 e tivemos 2.600 ou 1.900 não me lembro de cabeça agora nas obras em 2021 mas assim por isso que nós colocamos esse pedido de prazo porque a gente houve um impacto um exemplo que eu posso dar ao senhor por exemplo muitos dos nossos engenheiros que tinham idades acima de 60 anos não puderam ir ao site fazer seus trabalhos devido às recomendações do Ministério de Saúde mas não houve em momento algum paralisação de obra ok obrigado vereador doutora Johnny é a única escrita até agora que chegou para mim tá gente boa tarde a todos eu vou me apresentar porque eu acho que a maioria que não me conhece alguns poucos sim eu sou da velha guarda eu fui já de órgãos ambientais tanto no estado no município de Vitória no município da Serra e eu tenho um doutorado impacto da poluição do ar na saúde então eu falo quando eu tô falando aqui eu não tô falando como uma leiga embora eu tenha vindo apenas como munícipe eu acho que faz parte da minha obrigação já que toda minha formação foi de educação foi na área pública eu nunca precisei pagar por nenhum dos meus conhecimentos que eu adquiri inclusive a prefeitura de Vitória me deu licença pra fazer esse doutorado então eu acho que a minha contribuição aqui é uma contribuição enquanto sociedade eu tenho uma grande preocupação eu sei que hoje essa discussão aqui e isso vai especialmente pra comissão de meio ambiente essa minha discussão aqui primeiras minhas considerações eu fico muito preocupada em ver o destaque que se dá a poeira sedimentável como se ela fosse o maior problema da grande Vitória como se esse fosse o maior problema da poluição do ar toda vez que eu vejo isso me dá urticária eu fico muito muito desesperada em ver que passa ano sai ano e a gente fica discutindo uma coisa que apesar de eu saber que influi na qualidade de vida das pessoas que as pessoas que são leigas se importam muito com isso eu acho lamentável que isso seja o cerne da discussão o cerne da discussão tem que ser aquilo que de fato impacta a saúde da população em primeiro lugar não estou dizendo que não se pode discutir poeira sedimentável mas eu acho importante que as pessoas saibam hierarquizar e não colocar todos os recursos em uma questão que praticamente é indiferente no resto do mundo eu entendo aqui é importante então vamos não estou dizendo para a gente não se ater a essa questão mas poeira PM2,5 para quem não sabe que é a partícula mais fina que de fato penetra no trato respiratório e de fato pode causar algum impacto à saúde é muito mais relevante do que poeira sedimentável a poeira sedimentável é relevante por quê? porque as pessoas vêm porque passam a mão porque você pode mostrar no jornal e porque impacta o valor da propriedade de determinadas pessoas que são muito ativas mas eu embora eu já não trabalhe mais em órgão ambiental eu acho uma obrigação minha com os meus conhecimentos vim aqui e pedir encarecidamente que a comissão de meio ambiente investigue outras situações extremamente relevantes que não foram trazidas hoje hoje eu sei que a proposta era TCA mas eu me lembro da época que eu ainda acompanhava que existia um aumento de óxido de enxofre nas emissões da Vale eu não sei como é que ficou depois não estou dizendo que está maior ou que está menor eu lembro que na época que eu acompanhei esse foi um problema eu me lembro de uma época que houve uma série de acidentes consecutivos na célula hormital e houve emissões também fora do padrão devido aos problemas lá de projeto entendeu então tem várias questões que são extremamente relevantes especificamente com relação ao IEM eu acho muito importante que nas audiências nesses momentos que eles tragam uma série histórica a série histórica é fundamental eu me lembro quando eu trabalhava ainda no órgão ambiental municipal eu trabalhei até 2018 que nós encontramos uma série histórica com uma série de problemas então não adianta olhar um ano e o ano seguinte você tem que ter uma série histórica de 10 anos de 20 anos a gente tem uma rede que é bem antiga a gente precisa dessa série histórica a gente precisa analisar as coisas em profundidade a gente não pode deixar os achismos tomarem conta da pauta a pauta ambiental não pode ser desculpa o trocadilho pautada por achismo porque a minha casa sujou porque entendeu eu moro em Jardim Cambori eu moro muito próxima ao complexo a gente sabe que existe um impacto tem que existir um impacto se não existisse um impacto a gente não seria uma indústria a questão é eu acho que a gente tem como trabalhar melhor essas questões especialmente a comissão de meio ambiente eu sugiro que na próxima vez não se atenha porque eu acho que esse TCA na minha opinião humilde mas nem tanto foi muito mal direcionado ele focou totalmente em poeira sedimentável e esqueceu uma série de coisas inclusive uma parte relevante eu vou trazer essa discussão aqui porque coincidentemente ontem eu vi uma apresentação sobre mudanças climáticas adaptação a mudanças climáticas então não tem nada sobre uma mudança na forma de energia que é utilizada nas grandes empresas o maior problema de impacto de mudanças climáticas no município de Vitória segundo o estudo já realizado é a questão do consumo de energia então nós vamos ter uma série de impactos de eventos extremos baseado basicamente em o consumo de energia que tem em Vitória e como é que a gente lida com a questão dos resíduos não só os resíduos domésticos mas também os industriais então assim a comissão de meio ambiente eu acho legal gostei do seu convite não vim antes porque estava de férias eu também sou filha de Deus estava passeando mas agora que eu tive a oportunidade de vir e vou passar a vir sempre que eu puder é que a gente precisa migrar para questões mais relevantes eu não estou dizendo para abandonar isso não até porque a população quer eu acho que a população quer em grande parte porque eles são leigos e em parte porque chama a atenção da mídia mas eu acho que a gente precisa avançar para questões relevantes que impactam a saúde para essas questões de gases de efeito estufa quer dizer o que a Vale e a Arcelor estão fazendo para neutralizar as suas emissões isso é muito importante dentro do município de Vitória talvez sejam os mais impactantes com relação a isso que medidas de mitigação de adaptação vão ser feitas eu acho que isso é uma coisa extremamente relevante para a Comissão de Meio Ambiente e que tem que pautar daqui para frente por favor se tiverem próximos momentos os próximos TCA que for acontecer eu imploro que vocês olhem com cuidado essa questão convidem eu sou eu sou servidora do município de Vitória eu não estou trabalhando especificamente nisso mas eu me disponho a contribuir gratuitamente não estou pedindo para me contratarem não tá bom porque eu acho que é importante a gente ir nas questões centrais e parar de discutir coisas acessórias embora relevantes para a maioria da comunidade mas que me deixam extremamente preocupada e por isso que eu tive que me posicionar porque com todo conhecimento que eu tenho eu sei com certeza sem nenhuma dúvida que fisiologicamente a poeira sedimentável não impacta a saúde ela impacta a qualidade de vida então não vamos botar todos os todos os ovos no mesmo a cesta e deixar o que é relevante de fora por favor obrigado Johnny doutora Johnny a gente inclusive essa ideia de discutir a lei de qualidade do ar é mais ampla e aqui realmente é acompanhamento do TAC é uma é uma é fruto do relatório da CPI que pede que a gente faça acompanhamento bimestral e nós estamos cumprindo de forma a atender todas as expectativas creio que deve ser elaborado um novo TCA eu acho que é natural que isso ocorra até porque as questões não vão estar plenamente resolvidas e aí essa contribuição é importante para a gente que aborde de forma mais múltipla todos os os outros poluentes que não me parece assim inicialmente que estão fora dos padrões estaduais eu não sei se talvez fora de algum padrão possa estar acho que não mas dos padrões estaduais então ok você quer fazer mais um adendo Johnny ok mas assim reforçando que nós vamos fazer essa discussão a principal diretriz na área ambiental é a melhoria contínua então mesmo que estejam dentro dos padrões a gente sabe que os padrões evoluem a gente tinha um padrão de qualidade do ar antigo a gente está fazendo novas legislações por quê? porque a gente evolui eu trabalhei no primeiro não, no primeiro não desculpa no segundo termo de compromisso que teve em 1900 e bolinha eu trabalhei nesse termo de compromisso vocês verem como eu sou antiga na área então a gente sabe que as coisas evoluem os sistemas de controle evoluem e os padrões de qualidade do ar também evoluem isso é o mais importante então mesmo que esteja cumprindo os padrões hoje a gente tem que pensar mais adiante a gente tem que pensar amanhã é contribuição só entendeu? eu só estou justificando que a gente hoje está fazendo do TCA especificamente eu sei a minha preocupação foi porque eu vim para cá e eu quis alertar a comissão de meio ambiente que a gente precisa ir além porque o TAC é um documento formal voltado para uma coisa que na minha opinião não é a central é só isso importante o registro temos mais alguma manifestação de algum ministério público aliás quer fazer uma uso da fala acho importante a gente tem sempre a atuação do órgão de controle do ministério público que é autor junto com o ministério público federal também então passa a palavra quero agradecer ao deputado Gandini deputada Janete vereador esse fórum aqui de debate de discussão só destacar que a questão do TCA do TAC firmado em 2018 ele tem um enfoque a emissões difusas não é tanto sabe Johnny a questão de PS porque as emissões difusas você não tem medição e foi um instrumento é um instrumento muito importante porque ele foi desenvolvido com base não só na expertise do IEMA mas também da CETESB num trabalho amplo e bem detalhado no site das empresas identificando as melhorias então é realmente um termo que ele tem com certeza devido ao tempo as suas limitações as tecnologias vão surgindo acredito que ainda não temos tecnologia para atender todas as questões que o TCA colocou precisamos de tecnologia para isso mas precisamos sempre estar avançando então minha gratidão aqui pelo Ministério Público e realmente essa é um é um tema complexo Itacarico IEMA e temos muito trabalho pela frente creio que a comissão também tem muito trabalho para frente obrigado Obrigado Eliezer nós temos a presença aqui também da FINDES não sei se gostaria do Marcos Vinícius Piol não e eu anotei aqui SEAMA o Alexandre Castro da SEAMA está aqui conosco gostaria de fazer uso da palavra Alexandre é importante está bom Obrigado Obrigado deputada Boa tarde deputado Gandini vereador André Moreira demais presentes deputado Janete demais presentes demais colegas perdoem a voz mas hoje o dia nasceu um pouquinho mais roco o importante aqui primeiro deixar a mensagem do secretário Felipe da SEAMA toda a equipe está à disposição da comissão de proteção ao meio ambiente aos animais para contribuir no trabalho em todo o debate e poder também trazer elementos ou trazer uma até buscar nesse seminário que o senhor comentou muito bem eu vou levar isso para o secretário para ver se de repente a gente consegue evoluir em realmente fazê-lo que é muito importante cumprimentando o Eliezer o Ministério Público meus colegas do IEMA aqui a Carol o Takarico e o mais importante eu acho que o registro o TAC o TCA ele é um registro de uma situação e ele serve também para que a gente não se perca no caminho eu acho que o importante é você deixar o registro o próprio Eliezer colocou muito bem em relação a questão da medição das emissões difusas toda a dificuldade toda a evolução que nós precisamos alcançar para isso mas o mais importante existe um documento que é um norte ele como todo documento ele precisa ser melhorado então e esse é um processo de evolução e a gente está aqui participando ativamente e com relação ao projeto de lei de qualidade do ar nós estamos também totalmente à disposição para contribuir para ajudar no trabalho tá bom? eu peço só desculpas que eu vou ter que sair porque eu vou daqui a pouquinho para Roraima e vou me colocar à disposição aqui representando a CIAMA no que vocês precisarem muito obrigado eu que agradeço agradeço a participação de todos das empresas também da sociedade civil ministério público secretarias nosso vereador e os moradores dos bairros e agradecê-los e encerrar a presente sessão obrigado a todos boa tarde a gente